Mais dezesseis minutos na Bahia, seis e dezesseis em toda a região metropolitana de Salvador. A partir de agora o amigo já pode também nos acompanhar, além da Rádio Sucesso FM 93.1, através das nossas transmissões nas redes sociais e também no portal baianoar.com. O amigo já ligado e conectado com a nossa rádio e também TV Metropolitana, através do portal metropolitanaovivo.com. Obrigado pelo carinho da audiência. Às seis e dezessete na Bahia, seis horas, com mais dezessete minutos em toda a região metropolitana, aguardando, viu, meu querido Valfredo Silva e também meu querido Henrique Nação, contato, contato com as nossas unidades móveis na região metropolitana de Salvador, para o amigo ligado e conectado com o Bahia. Às seis e dezessete na Bahia, a partir de agora a integração do rádio e jornalismo da Bahia para o amigo ligado e conectado em toda a região metropolitana de Salvador. Olha, meus amigos, o sistema SUS já gastou muito dinheiro com mais de dezessete milhões com pessoas feridas a bala na Bahia, hein? O SUS gastou mais de dezessete milhões de reais com pessoas feridas a bala aqui na Bahia. Já, já, os detalhes para o amigo ligado e conectado com o Bahia no ar. E segue a incerteza. Passageiros já falam de incerteza após o fim da linha de ônibus, de ônibus metropolitano. Já, já, traremos os detalhes para o amigo ligado e conectado com o grupo Bahia no ar de comunicação. Agora são seis horas com mais dezoito minutos. Seis e dezoito. Falo agora do caso Marielle. Deputados aprovaram a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão, hein? A Câmara dos Deputados, repito, aprovou no dia de ontem o parecer que recomenda a manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Hoje, sem partido, ele é do Rio de Janeiro. Ele é acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco do PSOL. O parecer foi aprovado por duzentos e setenta e sete votos a cento e vinte e nove. Eram necessários duzentos e cinquenta e sete para manter a prisão, o que representaria a maioria absoluta da Câmara Federal. Ao todo, quatrocentos e trinta e cinco deputados votaram, sendo que vinte e oito se abstiveram. Segundo a Constituição, prisões de parlamentares no exercício do mandato têm de ser submetidas aos plenários na Câmara, em casos que envolvam deputados ou do Senado, em casos que envolvam os senadores. Em outra frente, também nesta quarta-feira, o Conselho de Ética da Câmara abriu um processo que pode levar à cassação do deputado. Chiquinho Brazão foi preso no último dia vinte e quatro de março por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por ter um suposto envolvimento na morte da ex-vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Agora, às seis horas, com mais dezenove minutos na Bahia, seis e dezenove. E a primeira semana de abril registrou setenta por cento das mortes por dengue do mesmo mês do último ano, hein? Entre a primeira segunda-feira do mês, dia primeiro, e esta segunda-feira, a última segunda-feira, dia oito, cento e noventa e três mortes causadas por dengue foram registradas em todo o Brasil. Esse número já representa sessenta e sete vírgula sete por cento das mortes registradas durante todo o mês de abril em dois mil e vinte e três, que foi o que mais teve mortes no ano passado. O último ano tem um recorde atual de maior número de óbitos por dengue nos últimos vinte e quatro anos, com mil cento e setenta e nove registros em todo o país. Segundo dados do painel de monitoramento do Ministério da Saúde, foram sessenta e oito mortes na terça-feira, dia dois, vinte e nove, na quarta, dia três, vinte e quatro, na última quinta-feira, dia quatro, e só na sexta-feira, dia cinco, trinta e quatro, e na última segunda, trinta e oito casos registrados. Os casos prováveis da doença se aproximam dos três milhões de pessoas, com dois milhões e novecentos e sessenta e cinco milhões de casos registrados, até esta última terça-feira, dia nove. A secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde afirmou que no, entre aspas, pior dos casos, os casos de dengue do país devem chegar a quatro vírgula dois milhões de casos registrados. São Paulo é a única federação com mais mortes por dengue, com duzentos e vinte seguidos pelo Distrito Federal, com duzentos e cinco, Minas Gerais com cento e setenta e cinco, Paraná com cento e sete, Goiás com noventa e quatro. Somadas essas cinco unidades da federação, acumulam um total de setenta e dois por cento das mortes em todo o país. Agora, seis horas com mais vinte e um minutos na Bahia, seis e vinte e um, e um homem indicado como líder de facção criminosa que estava no baralho do crime foi preso pela polícia, mas o integrante do baralho do crime foi preso pelas equipes da polícia durante a operação. No dia de ontem, o Valetes de Copas foi localizado na cidade Capixaba de São Mateus. O criminoso foi identificado como Daniel dos Santos Simão Wolverine ou vovô urso. Ele é apontado como líder de uma facção criminosa e responsável por assassinatos em cidades da região metropolitana de Salvador. Principal informação em toda a Bahia é a prisão do chamado Wolverine. Informações preliminares apontam que o Daniel teria tido problemas causados pela diabetes e por conta disso precisou amputar uma das pernas. Por esse motivo, ele era chamado, meu amigo e minha amiga, de Wolverine amputado. Agora, a polícia segue fazendo novas buscas e investigações em torno da vida deste homem preso em outro estado. Meu amigo e minha amiga, acompanhando a programação. Seis e vinte e três na Bahia, seis horas com mais vinte e três minutos. Em toda a região metropolitana de Salvador, já já as informações do plantão policial aqui na cidade de Camaçari e também as oportunidades de emprego. Isso porque irei à região metropolitana com o repórter Henrique Nassan girando, atualizando a informação de Salvador, da Grande Salvador. A região metropolitana tendo vezes, tem voz bem informada. Ótimo dia pra você, Henrique! Programa Bahia no Ar. Jornalismo. Verdade. Grande Viminade. Muito bem, tudo bom dia pra você, Alex Freitas, pra Rock Santos Destemido, da Bahia, o porta-voz do povo baiano. Uma excelente manhã de quinta-feira pra os nossos ouvintes. Eu estou chegando para trazer as informações das últimas vinte e quatro horas. A área policial permanece bastante movimentada. Eu trago a informação de que dois homens foram flagrados fugindo após roubar uma motocicleta de um motoboy na estrada do Coco em Lauro de Freitas. Em um vídeo que circula aí e chegou o nosso conhecimento. É possível ver os meliantes em fuga. Um deles ainda esconde a arma do crime. Ainda não há informações sobre os criminosos. E a polícia tenta aí saber, né, através por equipamentos de câmeras de segurança, por filmagens de câmeras de segurança aí da região, localizar esses indivíduos. Esse roubo aconteceu em Lauro de Freitas e a polícia segue aí tentando identificar esses criminosos. Um homem teve um carro roubado no bairro de Brotens, na capital. O caso foi registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima parou o veículo na rua Raul Leite para guardar a namorada, quando foi aí surpreendida por um criminoso armado que anunciou o assalto. Além do carro, o bandido levou o celular do homem. O carro se trata de um Celta de cor prata, placa policial JSS 9261. Quem tiver informações deve entrar em contato com a Polícia Civil através do número 7131164820, meu amigo Alex Freitas. Trazendo mais informações, um homem morreu após troca de tiros com a Polícia Militar. O bandido chegou a ser socorrido para o hospital Ernesto Simões, mas não resistiu. De acordo com informações da polícia, o meliante aí conhecido como Mateuzinho, fazia parte de uma organização criminosa na Fazenda Grande do Retiro. Ele se envolveu em uma troca de tiros com as equipes do Batalhão Pátamo e foi encontrado com um fuzil calibre 556. O crime novo aí também era suspeito de vários homicídios no bairro e já tinha se envolvido em troca de tiros com equipes da Polícia Militar, segundo informações. Uma tentativa de homicídio foi registrada no Largo das Sede Portas, no centro da capital. De acordo com informações da 58ª Companhia Independente de Polícia Militar, um homem foi atingido por vários tiros e entrou no supermercado para buscar ajuda. Ele foi levado imediatamente para o Hospital Geral do Estado e ainda não há informações sobre o Estado de Saúde. O autor do crime fugiu, sentiu pela porra e a polícia segue aí tentando identificar este homem que aí tentou um homicídio contra um homem que ainda não foi identificado. Logo mais eu volto trazendo mais informações. Fique muito bem informado acessando o portal baianoar.com, os canais de interatividade do grupo Baiano Ar de Comunicação e Claro, aqui no Bom Ar da Sucesso FM 93. Por enquanto a comunicação segue com você, meu amigo Alex Freitas. Valeu Henrique Nassan, já já você retorna trazendo novas informações para seguir atualizando, portanto, o nosso público ouvinte com tudo o que acontece na capital. Meu amigo e minha amiga também, meu amigo também, a região metropolitana de Salvador, deixando a nossa audiência como sempre muito, mas muito bem informado. Seis e vinte e sete na Bahia, falando em região metropolitana, há vagas para o dia de hoje, o portal e o painel do SINI já devidamente atualizados, há oportunidade para operador de telemarketing, há também para mecânico de motocicletas, auxiliar de montagem de autos, zelador e pintor industrial ou de autos. Estas vagas estão disponibilizadas para esta, meu amigo e minha amiga, para esta quinta-feira, na cidade de Lauro de Freitas. Já em Simonsilha, há oportunidades para caldeireiro, técnico em eletromecânica, soldador, auxiliar de produção. Há também vagas para auxiliar de manutenção, predial e motorista carreteiro. Esta última, com quatro oportunidades disponibilizadas, é necessário ter ensino médio completo, experiência mínima de seis meses em carteira de trabalho. E possuir habilitação categoria E e disponibilidade para viagens. Oportunidades disponibilizadas para esta... Meu amigo e minha amiga, para esta quinta-feira, agora são seis horas, com mais vinte e oito minutos na Bahia, seis e vinte e oito. E para o amigo trafegando nas principais rodovias, movimentação considerada tranquila, hein? Nas principais avenidas aqui em Camaçari, também com tranquilidade na movimentação. Lembrando que pistas seguem ainda encharcadas, escorregadias, o amigo precisa redobrar a atenção e reduzir a velocidade. E falando em pistas molhadas, escorregadias, trago também a informação da previsão do tempo. Para hoje, há previsão, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, para tempo chuvoso, em período da manhã e também período da tarde, em nossa querida capital da indústria. Camaçari, com até oitenta por cento de probabilidade de chuva, a máxima para hoje, deverá alcançar a casa dos vinte e nove graus. Nesse momento, sendo registrado vinte e cinco, ventos de até dois quilômetros por hora, umidade relativa do alcançando noventa e cinco por cento. Já para o amigo ligado e conectado, na cidade de Simonsílio, a cidade industrial, também com previsão de chuva, exemplo, no dia de hoje. Tempo parcialmente nublado, também na cidade de Simonsílio, já com alerta amarelo para chuvas intensas no dia de hoje. Segundo a Central Nacional de Meteorologia, a máxima a ser registrada deve ser de vinte e nove graus. Nesse momento, Simonsílio registrando vinte e seis graus. Ventos de até dois quilômetros por hora, umidade relativa do ar chegando a noventa e três por cento. Já em Lauro de Freitas, a nossa querida cidade região metropolitana, também com alerta para chuvas intensas em Lauro. Para hoje, a máxima deverá alcançar vinte e nove graus. Sensação térmica nesse momento é de trinta e um, porém, os termômetros marcam vinte e sete graus. Dois quilômetros por hora é o vento que passa na cidade de Lauro de Freitas, umidade relativa do ar chegando a oitenta e sete por cento. E em nossa capital, a cidade do Salvador, nesta quinta-feira. Para o amigo ligado e conectado, saindo agora de casa, parcialmente nublado nesse momento em Salvador. Alerta amarelo para chuvas intensas no dia de hoje. Manhã de quinta-feira, chuvosa, hein? Durante a manhã de hoje, deve chover bastante na capital baiana. A temperatura máxima deverá chegar a casa dos vinte e nove graus. Nesse momento, Salvador registra vinte e sete graus dos termômetros. Ventos de até dois quilômetros por hora passam em nossa capital. A umidade relativa do ar chegando a oitenta e sete por cento. Eise 31 na Bahia, seis horas com mais trinta e um minutos. Em nossa querida capital da indústria, olha, meus amigos, daqui a pouquinho. A informação da nossa querida cidade de Camaçarim, em a capital da indústria. Uma motocicleta que foi levada pelos bandidos. Há uma operação na costa camassariense que terminou prendendo o homem. Ou melhor, aqui na cidade de Camaçarim, terminou prendendo o homem na região do Jardim Limoeiro, hein? Aconteceu na região do Jardim Limoeiro. Já já trarei todos os detalhes para o amigo ligado e conectado com o Bahia no ar desta quinta-feira. Seis e trinta e um, vamos seguir circulando, girando na região metropolitana. Agora o general da informação, Alfredo Silva, com tudo o que aconteceu em nossa querida cidade industrial. Aconteceu, é destaque no Bahia no ar. Muito bom dia para você, Alfredo. Programa Bahia no ar, jornalismo, verdade, credibilidade. Muito bom dia, uma ótima quinta-feira, tudo de bom para você, meu amigo Alex Freitas, um excelente dia. Uma quinta-feira feliz, com muita paz, produtiva. Também para você que acompanha o programa Bahia no ar. Aqui em São Cílios, nós estamos com a nossa marca informativa, sempre buscando a notícia. A nossa unidade móvel, girando por toda a cidade que se possui. Manhã de quinta-feira, só brilha nas primeiras horas desta manhã. Céu com algumas nuvens e não choveu durante a madrugada. Boas condições de trânsito nas finas de pós-rodovias. Não há nenhum ponto de congestionamento nas primeiras horas desta manhã, na rodovia BR-304, BR-56, também na rodovia BR-093. Até agora, acesso livre para você que trafega por essas rodovias. Tanto que vai para a Grande Salvador, como que ele está trafegando no sentido contrário. O mesmo acontecendo também, na rodovia BR-093. Até a 153, ela está assim, um pouquinho, o trânsito, chegando ali nas mediações do parque da Cepel. Ali está aumentando os veículos, e há uma certa vexão. Mas, enquanto que segue pela rodovia, se é aeroporto, ainda consegue trafegar com uma certa tranquilidade. A vila é um monte de pós-rodovias, está bastante movimentada, viu? Essa é a principal via de ligação entre o centro da cidade de Pós-Pílio e outras localidades. A principal via de acesso é para a cidade de Pós-Pílio, para pegar a rodovia BR-304, BR-56, também a rodovia BR-093. Pois é, aqui na cidade de Pós-Pílio, estamos com o trânsito desta forma. Também o transporte público operando desde as primeiras horas desta manhã. E as informações policiais dão conta de que o homem foi localizado por uma equipe da Polícia Civil na região do bairro da Pitanguinha. De acordo com as informações, este homem é apontado por várias atividades criminosas em outras regiões. Foi localizado através do serviço investigativo do SIT, esta unidade policial. Ele estava com mandado de prisão em aberto, foi encaminhado imediatamente para o presídio da capital baiana. Homem de 28 anos, segundo a polícia, com a ficha criminal extensa. Já está à disposição da justiça criminal. Também já já outras informações do patrulhamento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A Polícia Militar também acabou localizando um veículo que estava em atitude suspeita. O veículo estava trafegando ali pela via periférica 2, quando os policiais resolveram fazer uma perseguição. Mais adiante, eles foram localizados. Com eles, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e um veículo com restrição de roubo. Foi recuperado e devolvido ao seu loteio antário. O suspeito foi encaminhado imediatamente para a delegacia de flagrantes. Também deverá passar por uma audiência de custódia e poderá ficar à disposição da justiça criminal. E há já também as informações dos bastidores da política. Hoje, quinta-feira, com certeza, mais um dia bastante coventado nos bastidores da política aqui da nossa cidade. Todas as informações ainda nessa edição do programa Bahia Noir. Só ficar ligado. O que aconteceu virou notícia. É destaque aqui em nossa programação. Já já também chegando o destino da Bahia. Roque Santos, uma voz firme em defesa do povo. No comando da nossa programação nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, dona Romana, aí no bairro do Jardim Renatão, acompanhando a gente. Meu amigo Nau, o taxista. Também o nosso amigo Chicharro, na estrada de Candeia. A galera passando aí, tomando aquele cafezinho aí, na barraca do Chicharro. Bom dia, meu amigo Igor. E o nosso amigo Abad, aí em Santo Antônio, dia das setas. Dona Chicharro, uma meia querida de Chicharro, está aí na quadra 6 do CA1. Também dona Confeição, aí na travessa Raquel Almeida, no bairro da quadra 6 do CA1. Todo mundo ligado na maior e melhor programação do rádio Brasil. Meu amigo Palmos e Dona Angélica estão ali, ao lado do centro social. Já já nós voltamos de qualquer forma da cidade, dando vez e voz ao povo. Também atualizando o nosso público, por vez, por tudo que estiver acontecendo aqui em todo o município de Cipacílio. Seguindo, meu amigo Alete 310. Valeu, Valfredo Silva. Já já retorna, direto e ao vivo da Cidade Industrial. Olha, meus amigos, ainda hoje, entrevista com exclusividade com a professora Angélica Bittencourt, escolhida e anunciada no dia de ontem para a composição da chapa majoritária, ou seja, deverá ser a candidata, a vice-prefeita aqui da cidade de Camaçari, com o vereador e presidente da Câmara, o vereador Flávio Matos, na corrida eleitoral para o ano 2024. Agora são 6 horas, com mais 36 minutos na Bahia, 6h36. E as audiências públicas sobre a atualização da lei orgânica de Camaçari serão realizadas na sede e também na orla aqui da cidade de Camaçari, hein? A primeira deve acontecer no dia 18 de abril, uma quinta-feira, no plenário da Casa Legislativa, a partir das 9 horas da manhã. Já a segunda está marcada para o dia 30 de abril, no Colégio Elisa Dias, em Vila de Abrantes. O terceiro encontro será no Colégio Darcy Ribeiro, em Barra do Jacuípe, em Monte Gordo. Todos os encontros deverão acontecer às 9 horas da manhã. Os trabalhos de revisão foram iniciados no ano passado. Para debater os itens da lei atual em vigor, foi criado um grupo técnico formado por servidores do Poder Legislativo. Esse processo inicial foi marcado por mais de 50 reuniões que contemplaram a escuta de diversos segmentos da sociedade, bem como demandas da área ambiental e rural, dentre outras temáticas. Portanto, deverá, nos próximos dias, acontecerem exatamente estas audiências, reuniões para atualização da lei orgânica do nosso município. Agora, às 6 horas com mais 38 minutos, na Bahia, às 6h38, um homem foi preso, hein? Operação da Patamo, aqui na cidade de Camarçaria. Uma operação conjunta com a FICO resultou no cumprimento de mandado de prisão. Essa prisão aconteceu na região do Jardim Limoeiro, Travessa Limoeiro. Durante o patrulhamento ostensivo, uma ação em conjunto com a FICO, uma guarnição do Batalhão Apolo, conseguiu interceptar um indivíduo com mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. O homem foi identificado e conduzido para a 18ª Delegacia, que segue à disposição da Justiça, aguardando ser transferido para o sistema prisional na capital baiana. E uma motocicleta foi levada pelos bandidos, uma moto CG-160 Titã vermelha de placa policial RPG-1B23. Motocicleta que foi roubada por volta das 19h30 nas mediações do Senai, aqui na cidade de Camarçaria. Região que tem se tornado o terror dos motociclistas aqui na cidade de Camarçaria. Aproveitar e chamar a atenção do 12º Batalhão para redobrar a atenção e também o monitoramento naquela região, na avenida Jorge Amado, aqui na cidade de Camarçaria. Um fluxo intenso, saída de colaboradores e também alunos do complexo do Senai, aqui na cidade de Camarçaria. E na sequência também um retorno e aí com essa redução de velocidade, os bandidos têm aproveitado para realizar ações criminosas. Agora às 6h39 na Bahia, às 6h com mais 39 minutos. Já já trarei novas informações da nossa querida capital da indústria, Henrique Nassan e Valfredo Silva também seguirá atualizando a Bahia com tudo o que acontece na região metropolitana. Às 6h39, hora e vez do nosso bloco comercial. No retorno, dando vez e voz ao povo da Bahia, o amigo já pode mandar a sua mensagem de áudio através do WhatsApp do Destemido da Bahia ou ligando no 99627-3634. E após o bloco comercial, o comando é dele, o Destemido da Bahia, uma voz firme em defesa da região metropolitana de Salvador. O bloco comercial é um minutinho só, iremos ali e voltamos já já. Bahia no ar. Jornalismo de verdade. 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destemido. Rob, Rob Santos. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com.br Grupo Bahia no ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no ar. A notícia na palma da sua mão. 2024 e o Grau Técnico abre vagas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, eletrotécnica, logística e administração. E profissionalizantes como bombeiro civil, balconista de farmácia, laboratórios equipados, professores qualificados e uma agência de emprego exclusiva. Volta às aulas é no Grau Técnico. Matrículas apenas 149,90 e 60 dias para o primeiro pagamento. Faça a sua matrícula agora e ganhe 12 fardamentos e todos os módulos grátis. Você escolhe o Grau e o mercado escolhe você. Hiperunimar, duas lojas em Barra do Pojuca, em Camaçari, na Avenida Rádio LB, no Jardim Limoeiro e em Arembep. Hiperunimar, o líder em preços baixos. Hiperunimar, tem promoção, hiper, hiper, qualidade, hiper, mais satisfação, hiper, mais variedade, tradição, mais inovação, nega pra você. Sai daqui mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui mosquito. Aqui não. Jô. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não. Faça sua parte, Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Dê asas à sua imaginação. Vai imprimir? Pinte Silk Digital. Adesivo, banner, sinalização, faixa, fachada, brindes, camisa, outdoor, flotagem e muito mais. Ligue e peça já o seu orçamento. Trinta, quarenta, trinta e sete, quatro, nove. Trinta, quarenta, trinta e sete, quatro, nove. Pinte Silk Digital. Arrocha descontão Center Móveis Eletros. É pra arrochar os preços. Compre e dividem até dez vezes sem juros. Colchão de solteiro, cabeceira de casal, colchão de casal, cama de solteiro com auxiliar, armário de cozinha, quatro portas, cozinha, três peças, nala, balcão para cooktop, cinco botas, conjunto de mesa com quatro cadeiras, bancada para TV, cem por cento MDF, rack mais painel, painel para TV, sofá de canto, center, móveis e elétrons. Mais de cinquenta lojas. A única com entrega e montagem rápida e grátis. Você pediu e as lojas Planeta obedeceram. O Crede Planeta está em suas mãos. Agora você tem acesso aos dados do seu Crede Planeta no seu celular ou computador. Você pode verificar o limite disponível, consultar parcelas em aberto, confere prazos e até mesmo efetuar o pagamento. Acesse agora através do www.lojasplaneta.com.br e clique na aba Meu Crede Planeta. É mais facilidade pra você. Lojas Planeta, você merece. Não perca o verão costa a costa em Arembepe, na estação de transbordo de 11 a 14 de abril. Desfrute de competições emocionantes de vôlei, futevôlei, beach tênis e futebol de campo. Além disso, teremos aulão de boxe e capoeira. Aproveite também a feira de economia solidária, clínicas esportivas, espaço kids, tirolesa, escalada, cinema na praça, shows musicais e muito mais. É totalmente gratuito. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas, ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. O mosquito da dengue, aqui em Camaçari, não pode ter lugar pra ele não. Faça a sua parte, Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. A OZAB é uma referência de excelência em atendimento funerário na Bahia há 18 anos. Além de oferecer toda assistência e cuidado para as famílias enlutadas, Temos empréstimos de itens de recuperação, como muletas e cadeiras de rodas, telemedicina, atendimento médico online 24 horas e muito mais benefícios. Conheça a melhor empresa e siga-nos no Instagram, arroba Grupo OZAB. OZAB, conte com a gente sempre! Autoescola Radial. Quer tirar a sua primeira habilitação? Então venha para a Autoescola Radial e aproveite as melhores condições do mercado. Tem crediário da casa sem consulta ao SPC. Parcele também no cartão de crédito sem juros. Autoescola Radial. Qualidade e rapidez. Você encontra aqui. Autoescola Radial. Avenida Radial A, em frente ao Bradesco. WhatsApp, 713-622-0869. Direção-Geral, Márcio, o cara da Autoescola. Autoescola Radial. Tradição na educação é COC. Pra quem busca inovação é COC. Sempre a melhor escolha é COC. Pra quem quer resultados de verdade, anda logo, vem com COC. A todas as jornadas, pra muitos resultados. Sempre a melhor escolha. Vem pra cá, vem estudar com COC. Matrículas abertas. SESMA COC. Telefone 3627 9053. Caminho 37, GLEBAER. Vem pra cá, vem estudar com COC. Sai, sai daqui mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui mosquito. Aqui não. Show. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana, procure pontos de água parada, como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue, aqui em Camaçari, não pode ter lugar pra ele, não. Faça a sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com.br Grupo Bahia no ar. E mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no ar. A notícia na palma da sua mão. Bahia no ar. Bahia no ar. 3 milhões e 800 mil pessoas. A maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destepido. Robin, Robin Santos. Rock, Rock, Rock Santos. Sua voz é minha voz. Rock, 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 ele é destemido. Rock, 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 ele tem olho vivo. Rock, Rock Santos Ele conhece a dor do nosso povo Ele está sempre disposto a nos ajudar Está sempre sintonizado buscando melhoras pra nossa cidade Rock é sucesso, é de verdade Rock Santos Rock, Rock Santos Sua voz é minha voz Rock, Rock Santos Ele é destemido Rock, Rock Santos Ele tem olho feio Rock, Rock Santos Ele conhece a dor do nosso povo Ele está sempre disposto a nos ajudar Está sempre sintonizado buscando melhoras pra nossa cidade Rock é sucesso, é de verdade Rock Santos Rock, Rock Santos Sua voz é minha voz Rock, Rock Santos Ele é destemido Rock, Rock Santos Ele tem olho feio Rock, Rock Santos Rock, Rock Santos Rock, Rock Santos Sua voz é minha voz Rock, Rock Santos Ele é destemido Rock, Rock Santos Ele tem olho feio Rock, Rock Santos Valeu, valeu, valeu São seis horas e quarenta e oito minutos Isso é na Bahia Seis e quarenta e oito Muito bom dia, minha Bahia Bom dia, bom dia Brasil Bom dia região metropolitana de Salvador Sejam todos bem-vindos Obrigado pelo carinho da audiência Ótima quinta-feira Hoje é dia dez, né? Dia dez ou dia onze? Olha o vivo Ah, dia doze já? Ah, dia onze É, dia onze de Alex São dois Dia onze Dia onze Seu olho vivo Onze de abril De dois mil e vinte e quatro Sejam todos bem-vindos Salve, salve Minha região metropolitana De Salvador Sua voz é minha voz Candeias Sua voz é minha voz São Francisco do Conde Sua voz é minha voz Madre de Deus Sua voz é minha voz Em Veracruz Itaparica Sua voz é minha voz Salvador Lauro de Freitas Diaz Da Vila Mata de São João Sua voz é minha voz São Sebastião do Passé Poujuca Simões Cílio Camachari É a maior integração do Rádio da Bahia Integrando toda a região metropolitana De Salvador E sua voz é minha voz Em onde quer que você esteja Viu? Você aí caminhoneiro Carreteiro Motorista de ônibus Taxista Motorista por aplicativo Policial civil Policial militar Você meu amigo Você minha amiga Que trabalha no comércio Que trabalha na indústria Você da zona rural Aquele abraço Meu muito obrigado Pelo carinho da Audiência Sejam todos Bem-vindos Quero lembrar sempre Que a porta que Deus abre Ninguém fecha Porque Deus Deus está no comando É isso aí Olho Vivo Deus está no comando Vamos liberar o telefone já Para o povo participar O povo ligando O povo participando Dos quatro cantos De toda a Bahia Fazendo a sua crítica Fazendo o seu elogio Aqui você tem vez Aqui você tem voz O microfone aberto Sem censura Sem filtro O programa Independente Aliás Aliás falar isso Rapaz Eu fiquei até com Ontem Porque assim A gente tem que ouvir tudo Tem que ouvir o que é bom O que é ruim Tem que ouvir o que é mais ou menos Ouvir tudo Cidadão que é da comunicação Que não ouve Já é o primeiro passo Para o fracasso Então ele tem que ouvir tudo E ontem eu fiquei morrendo de pena Rapaz Fiquei morrendo de pena Literalmente Literalmente O Antipatia Tem um programa de rádio Eu queria saber a função dele Se é diretor Se é produtor Se é apresentador Aliás Eu É dono Mas eu queria saber Jornalisticamente O que ele faz Um determinado momento Ele queria até Fazer um chamado Curso de radialista Aquele curso Que muitos fazem Que não assistem A aula nenhuma Mas conseguem O registro profissional Rapaz Rapaz O cidadão Diz como é que manda Ele dá escrito E o cidadão lá Coitado radialista Que não tem culpa É uma vítima do sistema Aceitou ser vítima do sistema Mas ele lê Literalmente As perguntas Ele não gosta Quando diz isso não Mas eu vi você Lendo as perguntas Vi você lendo As perguntas O que ia perguntar O que não poderia Ele tentou até Sair do script Queria antecipar A notícia Que nós já tínhamos Divulgado aqui Sobre Valstilos Aí O Caetano disse Não, agora não Agora Calma aí Calma aí Agora não Você não vai perguntar Agora não Você não vai perguntar Rapaz Que vergonha Rapaz Que vergonha O cidadão ficou sem jeito Queria perguntar Calma aí Você não vai perguntar Agora não Calma aí Deixa O cara controla O programa mesmo Na cara de pau Tentou fazer isso comigo Sabe comigo não tem reggae Né antipatia Sabe que comigo não tem reggae Não cola Não cola Não cola Não é olho vivo Larga o doce aí Ouvinte na ponta da linha O povo tá na bronca Alô, bom dia Alô, bom dia Alô, bom dia Bom dia, Roque Santo Bom dia, Bahia Noir Bom dia, Alex Bom dia, Fernandes Bom dia, Lu Matos É, Alex O leão comeu A sardinha se engasgou Com a espinha Vomitou ontem É Que trabalho retado E o mais É tudo bem, Alex Jesus abençoe Todos nossos passos Em nome de Jesus Deus que nos potreja Nosso dia Roque Santo Chico do Pão Vizinho a César do Ovo Vizinho de Robert Val Aina Malícia Um abraço, viu Chico do Pão Um abraço Obrigado pelo carinho Da audiência Obrigado pela sua participação Aqui estamos juntos Viu Estamos juntos Largo doce O meu povo Tá na bronca Alô, alô, bom dia Bom dia Rock Santo Bom dia, Bahia Noir Senhor do Box Senhor do Box Rock Santo Quero aqui Deu a chamar Deu a chamada de atenção Na secretária Para que ela possa vir Tapar aqui Parque Verde 1 Berando a linha do trem Aqui Tá tudo acabado Rock É bacia de fazer De dar pra tomar banho Tá bom, meu irmão Bom dia Bom dia, bom programa Deus te abençoe Fique com Deus Valeu Valeu Valeu, valeu, valeu Valeucinho do Box Aquele abraço, viu Aquele abraço Obrigado pelo carinho Da audiência Obrigado pela sua participação Tá dado aí o recado E esse programa resolve mesmo Viu Pelo menos tenta Falou aqui, olho vivo Pelo menos tenta Este programa resolve mesmo É um programa que eu vivo Na zona rural Programa que eu vivo Na orla de Camarçari Na sede Em todas A oposição Houve esse programa Aliás, houve Se preocupa, né Olho vivo O governo Houve todo mundo O povo Houve A Bahia tá ouvindo Largo doce, olho vivo O povo Tá na bronca Alô, alô Bom dia Bom dia, Rock Bom dia a todos Aqui é Tony Rock A impressão que eu tenho, rapaz É que o prefeito Alinaldo Não tem em suas mãos As rédeas De toda a sua administração Eu digo isso porque Na STT Tava com problemas e tal Ele trocou o secretário O secretário veio Modificou Subiu, desceu Mexeu no transporte Pode ter dado certo ou não Mas ele tentou Ele modificou alguma coisa Tentou Aí você vai em outras áreas E você não vê nada acontecer A natural Dia após dia Dia após dia Ano após ano Tem reclamação da natural E ninguém faz nada Ninguém dá uma multa Nessa empresa A empresa faz o que quer Você chega na infraestrutura Também Tem essas obras Atrasadas A obra lá Daquela ponte Tem mais de um ano Esse final de semana Uma pessoa Ficou presa Ela tentou passar com o carro E se passou Porque não Bloquearam devidamente E você não vê Mudar nada Eu tô falando tudo isso Pra chegar na saúde Que é outra coisa Tem vários problemas Eu reclamei com você Desde outubro Da falta De fralda geriátrica Mas Que tava atrasado Um mês Agora pasme Ontem eu fui No posto de Abrantes A fralda de janeiro Ainda não tem Porque em março Eu peguei A de dezembro Quatro meses De atrasar Então eu espero Agora que Com a saída Desse secretário Que não foi por conta Do prefeito Por causa das eleições O novo secretário Deu uma sacudida Porque Roque É normal Você trocar secretariado Eu sei que alguns deles São indicações políticas Mas tá tudo bem É do jogo Bote outros De indicação política Mas é bom Pra refrigerar Entendeu O secretário novo Muda alguma coisa Tenta melhorar Mas você fica o tempo inteiro Com os mesmos secretários Sem dar uma mudança Por favor Por favor Prefeito Mude alguns Mude alguns Pra tentar melhorar Alguma coisa Porque isso tudo Roque Prejudica a administração A administração Fica mal vista Com tantos problemas Porque você vê Quatro meses Pra chegar Uma fralda geriátrica Se é o básico Não tem Eu digo a você Roque Não é dinheiro Porque uma prefeitura Que constrói pontes Não tem Não é que dizer Que falta dinheiro Pra fralda É realmente Má gestão Oi Tony Tony Dijauá Participando aqui Do microfone Do Bahia Noir Nesta Quinta-feira Com a gente E eu tava anotando Aqui tudo detalhadamente Viu Tony E agradeço a você Vou passar Pra Secretaria De Saúde Vou passar Pra Secretaria De Infraestrutura Vou passar Pra SESP Aliás Não é nem preciso Eu fazer isso Porque justiça Seja feita É Tem uma comunicação Que funciona muito bem Minha amiga Rebequinha Tá lá Ouvindo a gente Toda e qualquer Ligação Toda e qualquer Solicitação A Prefeitura Tem conhecimento As Secretarias Têm conhecimento Se os secretários Não dão a resposta Aí é problema De cada um Mas qualquer Uma reclamação Que passa Por este programa Qualquer Uma reclamação Que passa Por este programa Os secretários Ficam sabendo Repito Se não dão Um retorno Aí é problema Individual De cada um Problema individual De cada um Eu que não vou assumir A bronca de ninguém É olho vivo Eu que não vou assumir A bronca de ninguém Cada um É muito bem É remunerado Tem o status É o que? Sou secretário Sou secretário Muito bem É remunerado Ficam sabendo De todas as reclamações Então eu não vou estar aqui Respondendo bronca De ninguém De quem quer que seja Eu sou um cara justo Eu sou um cara justo Quando tem que defender Eu defendo Mas pelo menos Um retorno Tem que ser dado Gente Eu não sou idiota O ouvinte não é idiota O ouvinte não é besta Então pelo menos Dá um retorno Custa Eu não posso estar aqui Segunda, terça Quarta, quinta Sexta, sábado Segunda, terça Quarta, quinta Sexta, sábado E olha o que eu estou dizendo Que minha amiga Rebeca Tudo ela manda aqui para mim Manda aqui para mim Na hora Estou vindo Passarei as demandas Ao setor competente E eu sei que ela passa Coitada Agora tanto eu Como ela Fica esperando o retorno Eu evidentemente Fico esperando o retorno E o público Larga o doce aí Olho vivo O povo Tá na bronca Alô, alô Bom dia Bom dia Bom dia Meu amigo Rock Santos Bom dia Alex Bom dia Fernanda Bom dia Lu Marques Ô meu amigo Rock Santos Eu gostaria que você Mandasse uns parabéns Hoje para Fabrício Mais conhecido Como Pirão Ele é Sobrinho de Morena Aqui nossa vizinha Ele hoje está ficando Mais velho Ele não gosta Ele não gosta De que Que Anunciar o aniversário Dele não Mas a galera Está esperando aí Para Para dar os parabéns A ele Aí Você aí Dá um alô Para ele aí É Fabrício Conhecido como Pirão Sobrinho De Morena Valeu Rock Um abraço aí Para a galera aí Oi Fabrício Conhecido como Pirão Sobrinho de Morena De Vila de Abrantes Bota os parabéns aí Bota os parabéns Bota os parabéns Fabrício Conhecido como Pirão Valeu Um abraço Guerreiro Felicidades Muitos anos de vida E olha Eu E o mundo Amamos você Valeu 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 Olha É a sete horas Dois minutos Daqui a pouquinho Já se encontra Aqui nos estúdios Da Rádio Sucesso Aqui na Na Nossa querida Recepção A professora Angélica Empreendedora Vereadora do município De Camarçari Escolhida No dia de ontem O nome Para ser a vice Na chapa Com Flávio Matos Então daqui a pouquinho Nós iremos Conversar um pouco Falar de história Falar todos os detalhes Da professora Angélica Aqui no microfone O que ela pensa De gestão Que fala um pouco Da história Para quem Quem já conhece Vai reviver A história Da professora Angélica Quem não conhece Ainda Vai conversar Com ela E ouvir As ideias Da nossa querida Professora Angélica Tem mais quantos Ouvintes Aí na Porta da Linha Alex Para a gente Liberar logo Alô 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 Bom dia Bom dia Gente Bom dia Gente Da rádia Mais Famosa Mais comunicada Ô rádia Aqui eu não Deixo de Na mesma Da hora Que está chovendo O sol Está ali Queimando Deus abençoe A todos Tenham um bom dia Rock Santo Valeu 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 Meu guerreiro Obrigado pelo carinho Da audiência Obrigado pela sua Participação Tem intervalo Vou direto ao intervalo E volto já já Bahia no ar Jornalismo de verdade Treze cidades Algançando mais de Três milhões E oitocentas mil pessoas A maior integração Do rádio da Bahia Com ele Verdadeiro Questionador E destepido Leve o Bahia no ar Com você Aonde quer que vá Inscreva-se agora No nosso canal No youtube.com Barra Grupo Bahia no ar E mantenha-se informado Sobre tudo o que acontece Na região Grupo Bahia no ar A notícia na palma A notícia na palma Da sua mão Sai Sai daqui Mosquito Sai Aqui não Sai daqui Mosquito Aqui não Jó Quer espantar um mosquito Da dengue De verdade Mantenha lixeira e caixa D'água bem fechadas Ralos Canos E calhas Sempre desentupidos E uma vez por semana Procure pontos de água parada Como vasos de plantas Pratinhos dos pets E todos Mosquito da dengue Aqui em Camaçari Não pode ter lugar pra ele não Faça sua parte Prefeitura de Camaçari Compromisso Com você Tradição da educação É COC Pra quem busca inovação É COC Sempre a melhor escolha É COC Pra quem quer resultados De verdade Anda logo Vem com COC Com todas as jornadas Com muitos resultados Com Sempre a melhor escolha Vem pra cá Vem estudar com COC Matrículas abertas Sesma Coque Telefone 36279053 Caminho 37 Glebaer Vem pra cá Vem estudar com COC Já segue o perfil das lojas Intermóveis e elétrons No Instagram? Não? Pega agora o celular E abre o aplicativo do Instagram Busque o perfil oficial da loja Arroba Intermóveis e elétrons E fique por dentro de todas as nossas ofertas e novidades Para não perder a oportunidade de comprar barato Intermóveis e elétrons Aqui tem excelente atendimento O melhor pós-venda da Bahia E entregue montagem rápida e grátis Autoescola Radial Quer tirar a sua primeira habilitação? Então venha para a Autoescola Radial E aproveite as melhores condições do mercado Tem crediário da casa sem consulta ao SPC Parcele também no cartão de crédito sem juros Autoescola Radial Qualidade e rapidez Você encontra aqui Autoescola Radial Avenida Radial A Em frente ao Bradesco WhatsApp 713622-0869 Direção-Geral Márcio O cara da Autoescola Autoescola Radial Você está buscando qualidade, confiança E os melhores produtos do mercado? Então você precisa conhecer a BahiaTec A distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prismian Na BahiaTec oferecemos os melhores preços E uma variedade de produtos Garantindo soluções de alta performance Para os seus projetos Aqui a excelência está presente em cada detalhe Não perca tempo Visite uma de nossas lojas E descubra o que há de mais inovador Em materiais elétricos Estamos localizados na filial 1 Na Estrada do Coco Após o Menando de Farias E também em nossa matriz Localizada atrás da Câmara dos Vereadores Em Lauro de Freitas Ou acesse www.baiatecbrasil.com.br Para ofertas exclusivas Sai, sai daqui mosquito Sai Aqui não Sai daqui mosquito Aqui não Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas Ralos, canos e calhas sempre desentupidos E uma vez por semana Procure pontos de água parada Como vasos de plantas Pratinhos dos pets E todos Mosquito da dengue Aqui em Camaçari Não pode ter lugar pra ele não Faça a sua parte Prefeitura de Camaçari Compromisso com você Sem ele cuida de você Com tanto amor que... Que a paz do Senhor Jesus Seja com todos João capítulo 10 Versículo 9 Eu sou a porta Eu sou a porta Se algum homem entrar por mim Ele será salvo E entrará e sairá E achará pastagem Pastor Everton Braz Igreja do Evangelho de Jesus Cristo Localizada na Avenida Sul Número 25 Bairro da Piaçaveira Camaçari Então vem e descansa em Deus De asas a sua imaginação Vai imprimir? Pinte Silk Digital Adesivo Banner Sinalização Faixa Fachada Brindes Camisa Outdoor Flotagem E muito mais Ligue E peça já o seu orçamento 3040 3749 3040 3749 Pinte Silk Digital Sai Sai daqui Mosquito Sai Aqui não Sai daqui Mosquito Aqui não Quer espantar Um mosquito da dengue De verdade? Mantenha lixeira E caixa d'água Bem fechadas Ralos Canos E calhas Sempre desentupidos E uma vez por semana Procure pontos de água parada Como vasos de plantas Pratinhos dos pets E todos Mosquito da dengue Aqui em Camaçari Não pode ter lugar Pra ele não Faça a sua parte Prefeitura de Camaçari Compromisso Com você Tá precisando de produtos Para renovar a sua casa? Aproveite nossas promoções Só aqui na Enxovais Aconchego Toalhas de banho Com 25% de desconto Kit, toalha, mochila Duas peças Dinossauro De 54,90 Por apenas 41,10 Tem capa Almofada A partir de 8,90 Aqui na Enxovais Aconchego Tem lençol Avulso O casal Só 57,60 Pano de copa A partir de 6,90 Cortina Blackout Infantil Disney De 111,90 Por apenas 83,90 Cortinas A partir de 55,10 Tapete Pop Só 9,90 Aqui na Enxovais Aconchego Tem jogo de banheiro Onyx Pop De 27,90 Travesseiro Com Forflex De 15,90 Protetor Protetor De Sofá Libra 89,90 Cobre Leito Bolt Joliflex Casal De 269,90 Por apenas 202,90 Se precisar Compre pelo Whatsapp 7136441933 Enxovais Aconchego Vestindo o celular Com conforto e qualidade Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com.br Grupo Bahia no ar E mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região Grupo Bahia no ar A notícia na palma da sua mão Bahia no ar Jornalismo de verdade 13 cidades Algançando mais de 3 milhões E oitocentas mil pessoas A maior integração do rádio da Bahia Com ele Verdadeiro Questionador E destepido Robin Robin Sanders Oitocentas mil pessoas Oitocentas mil pessoas Valeu, 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 sete horas e doze minutos na Bahia, sete e doze na Bahia. Professor Angélica Progressista já está aqui presente no estúdio digital do Grupo Bahia no Apro. Seja bem-vinda, minha amiga. Bom dia, agora oficialmente anunciada, pré-candidata, a vice-prefeita na chapa com Flávio Matos. Bom dia, bom dia, seja bem-vinda, Pro. Bom dia, meu irmão Igor Roquesanto. Bom dia a todos os ouvintes do Bahia no A. É um prazer estar aqui novamente. E a palavra de hoje é só gratidão, né? Gratidão a Deus por tudo. Já caiu a ficha? Lá atrás, há quatro anos atrás, em outubro, em outubro não, neste mês de abril de 2020, a senhora estava em uma pré-campanha para ser vereadora, na expectativa, e olha como o mundo dá volta. Quatro anos depois, a senhora é vereadora, queira ou não, mas destaque no município de Camaçaria, e agora está em uma corrida para a majoritária. A senhora tinha essa expectativa? Sim, porque eu vivo de uma promessa, né? Eu sabia que a senhora teria só o mandato de vereadora, né? E que minha próxima cadeira seria no executivo. Tanto quando houve uma conversa nos bastidores de... Tínhamos grandes nomes, né? Temos, como Fafá, como... Cristiane Bacelar, Sineide Lopes, né? Então, depois o nosso grande prefeito colocou que sairia da Câmara, então ficou só eu e a vereadora Fafá, que também é uma mulher, né? Que tem trabalhos prestados no nosso município, trabalha muito bem com o nosso povo, com mulheres, né? Assumiu a secretaria da mulher. Então, estava todo mundo na expectativa, mas eu digo, eu vivo na minha fé. Então, se meu Deus me falou que minha próxima cadeira seria no executivo, se não era para vir, então não seria o momento. Pronto, pronto. Então, para quem não conhece ainda, conte um pouquinho da sua história, como quando a senhora resolveu sair do empreendedorismo, sair, não, que a senhora permanece empreendendo, mas sair da... Não ficar exclusivamente na iniciativa privada, migrar para o setor público e, em especial, uma carreira política. Me conte aí, quando foi que a senhora decidiu? Ó, Gui Santo, eu digo todos os dias, né? Que eu vivo pela fé. Ontem mesmo, eu estive na igreja, em várias igrejas, e estava na igreja Batista com o pastor Robson, e a pastora Vilma disse, eu não conhecia esse lado da sua história, né? Porque eu vivi quase 20 anos na igreja Voz da Esperança, congregando com o pastor Marcondes, e agora eu congrego na igreja Batista, com o pastor Robson, e veio conhecer minha história, realmente, né? Através dos programas, né? E, assim, eu vim do interior, como todo mundo sabe, e minha vida aqui, eu comecei de limpeza, né? Na escola Dom Pedro, e fiz uma aliança com Deus, né? E essa aliança até hoje, né? E até Deus permitir, eu estarei cumprindo, que é ajudando o nosso povo, e eu descobri que, através das políticas públicas, eu conseguiria muito mais, né? Durante os 31 anos do SEB, nós construímos, né, igrejas, ali com o pastor Leôn, das alinearias, onde a gente resgatou várias vidas, através da igreja Voz da Esperança, com o pastor Marcondes, construímos três salas de aulas, com alguns empresários também, conseguimos construir creches comunitárias, espaço, que eu digo que, primeiro Deus, depois a educação, mudou a minha história, então, ali na Lama Preta, com a professora Raimunda, construímos também salas de aula para dar reforço escolar, então, assim, é um trabalho comunitário que vem crescendo cada dia, e eu percebi que, através das políticas públicas, a gente podia mudar, então, o meu esposo Luiz me apresentou, né, o vice-governador, João Leão, e ao visitar a Cordoaria, né, eu vi aquela comunidade sem água e revivi, né, aquele passado, onde a gente andava três quilômetros carregando água para minha mãe cozinhar, eu disse, essa comunidade ainda sem água? Não entendo, né, um município desse? Então, com oito pessoas da comunidade de Cordoaria, consegui até o vice-governador, e conseguimos levar água para aquele lugar. Eu disse, olha, o caminho é aqui para ajudar o povo. Aí foi assim que nasceu, né, a vontade de estar realmente na política, que eu sei que, através das políticas públicas, nós conseguimos mudar a vida do nosso povo, principalmente, aquele povo menos favorecido. Dá para conciliar Angélica empresária, empreendedora e Angélica vereadora e hoje pré-candidata à vice-prefeita? Sim, porque o único objetivo é cuidar de gente, né, e eu falo todos os dias. Quem ama, cuida. E é essa a diferença, porque nós somos todos iguais. Então, Angélica empreendedora, né, Angélica empresária, Angélica mãe, né, foi mãe carreira solo, né, de três crianças que hoje estão aí adultos. São três joias da minha vida. A Thaís, que teve o tempo todo ali comigo, desde nove anos de idade, trabalhando, eu costumo dizer que Thaís não teve infância, mas ensinei meus três filhos a compartilhar, que isso aqui é tudo passageiro. Então, eles continuam o meu trabalho. Thaís hoje é empreendedora, né, assumiu nossas redes de ensino, o Rogel também está aí, né, o José, todo mundo conhece o José, José é uma prova viva do que Deus, dos milagres que Deus fez na minha vida. O José já está à frente também de umas, das unidades de ensino, o Rogel vem contribuindo, apesar que a área dele é outra, né, ele é químico, e hoje ele, né, que é o ramo de academia, né, hoje ele está ali contribuindo também, mas Deus é maravilhoso, e assim, eu me emociono, me emociono muito, hoje está na política, hoje Deus me colocou, né, que eu digo, eu te vi de vários lugares, principalmente, falei ontem, uma fala minha, que um dos nossos vereadores falou assim pra mim, você foi a última a entrar, né, você teve 937 votos, muitas pessoas falaram que jamais o grupo ia lhe escolher, daí eu disse, mas eu sempre disse que eu estaria ali, porque meu Deus me disse que minha cadeira seria no executivo, então minha fé é inabalável, imagine, uma menina que saiu do interior, que carregava lenha, ali eu já fazia política sem saber, porque quando eu carregava aquele fecho de lenha 3 quilômetros que eu chegava na casa de minha mãe, era pra ela cozinhar mais uma senhora de 65 anos, então, a política que eu acredito é aquela política de servir, então já servia, e cheguei aqui e continuei servindo, então acredito nessa política nova, né, que a política de servir, a política tem que se oxigenar, 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 né, e é isso que o nosso prefeito Elenaldo vem fazendo, né, é uma política nova, hoje tem Flávio, tem eu chegando como vice, e é isso que o município precisa, de uma política nova. Essa história difícil de vida sua, história vencedora, do seu ponto de vista, o que é que pode contribuir enquanto gestora, porque eu vi a vice-prefeita, o vice acaba sendo uma gestora, um gestor no município Briga Maçari. Uma das coisas que eu aprendi, né, que é a gestão pública, não é mesmo a gestão, né, particular, né, então, como vereadora, aprendi isso, que nada é fácil, eu achei quando eu entrei que é assim, cheguei, tem que ser feito, é assim, vamos que vamos, não. A pública é totalmente diferente, e eu sei que, eu tenho muito que contribuir com o nosso município, porque eu trago já essa bagagem, já essa vivência, né, e de conviver com o menor, né, com o povo, com o que o povo precisa, eu digo que nós vereadores é que estamos lá na ponta, né, trazendo tudo para que realmente o poder executivo possa executar, as pessoas têm que vivenciar e aprender que não somos nós vereadores que executamos, né, e assim, o executivo, mas nós vereadores é que trazemos tudo isso para que o executivo venha estar executando. Então, assim, essa bagagem que eu trago é muito importante e hoje, como vice, eu sei que eu posso contribuir mais ainda, né, junto com o nosso pré-candidato Flávio Matos, que só vemos só para fortalecer. Ô, professora, a senhora é do parlamento, Flávio é do parlamento, o que, o que, me fale um pouquinho da importância e desse alinhamento com Flávio Matos, a identificação que a senhora tem com ele, o que é que a senhora acha, o que é que a senhora pensa que pode fortalecer essa parceria Flávio Matos e professora Angélica. Como eu terminei de falar, somos o novo, sentamos, discutimos a cidade e sempre, o mais Flávio que a gente conversa sempre é estar investindo principalmente na educação, né, hoje nós precisamos ter uma educação de qualidade, mais ainda no nosso município, como nós estamos o tempo todo vendo que a gente precisa ter um período integral dentro de nossas escolas, precisamos estar capacitando esses jovens, foi que nós estamos pensando, né, estar levando realmente para a comunidade hoje cursos, línguas, né, tanto como o inglês como o espanhol para estar capacitando esses jovens e sim nessas comunidades mais carentes. Professora Angélica, vamos poder colocar em todas as comunidades? No início não, mas as mais carentes vamos conseguir sim estar implantando isso. Estamos, né, fortalecendo mais o social, nosso social, meu Deus, está de parabéns mas a gente precisa avançar mais? Sim, erramos, sim, erramos quando nós chegamos ali e o nosso prefeito, né, eu tiro o chapéu para ele, como nós mexemos naquela, colocamos a alpinha ali no poque, né, mas ouvindo a comunidade, que é o que nós fazemos, tanto eu como o Flávio, estamos sempre dentro da comunidade, hoje estamos o que? Ampliando, né, para que realmente possa estar suplindo o nosso povo e é isso que eu, mas o Flávio, sentamos, estamos sempre discutindo, e temos que avançar muito, sim, na saúde, em pavimentações, né, nós, ontem mesmo eu recebi um pedido de uma comunidade falando assim, e ela é vice, vamos ver a força agora para estar fazendo mais pavimentações, gente, hoje eu estou vice, vamos estar sim, juntamente com Flávio, com o prefeito Alinaldo, está buscando, mas nós precisamos, não vamos estar aqui para dizer assim, não, agora vamos estar resolvendo tudo, que temos que ver realmente o que nós temos para estar hoje suplindo o nosso povo. O professor Angélica falando com a gente aqui nesta manhã de quinta-feira, eu percebi que ontem após divulgar o seu nome, a majoritária já montou uma estratégia, Flávio estava lá em Vila de Abrantes e a senhora já estava fazendo outras visitas representando a majoritária, e vai ser assim a partir de agora? Sim, quando nós podemos estar juntos, vamos estar, senão cada um vai estar na agenda, né, porque nós precisamos tanto estar na sede como na orla, as pessoas precisam conhecer, quem não conhece ainda, né, o nosso pré-candidato Flávio precisa conhecer, quem não conhece ainda, né, a vereadora Angélica, a professora Angélica precisa conhecer, e estamos chegando, né, em cada canto do nosso município. Serão 144 candidatos, hoje a gente tem aí mais ou menos 260, 270 pré-candidatos, mas, após as convenções, já que são seis partidos, e que cada partido terá 24, teremos 144 candidatos, o que isso significa, a senhora que já fez campanha de vereadora, e a importância de ter esse alinhamento na proporcional com a majoritária. Significa que temos que dar prioridade a todos os candidatos, está vestindo a camisa juntamente com eles, está na comunidade, eu digo que esses pré-candidatos, né, são os nossos soldados, né, são liderados por mim, por Flávio, por Elinaldo, e queremos marchar, e digo a eles, não tem horário, precisamos nos fortalecer, e está marchando juntos, e é através deles que nós vamos estar batendo em cada porta, e contando quem é a professora Angélica, quem é Flávio Matos, qual o trabalho de Elinaldo, e que não conhece, gente, o trabalho do prefeito Elinaldo, tem que conhecer, e cabe esse exército, está levando para as comunidades. Eu cheguei ali em Vila de Abrantes, e o nosso pré-candidato prefeito Flávio Matos estava, e uma jovem, né, chegou para a gente, e falando, é o terceiro ano médio, falando que estava lanchando broa com suco, à noite. E será que a comunidade está sabendo disso? Mas a oposição bate no nosso lanche, né, e se você visitar hoje, como fiscaliza as escolas, hoje nós temos a melhor merenda que o município teve, e tem. Essa questão de broa com suco, que a senhora se refere da rede estadual, né? Da rede estadual, mas será que a nossa oposição fala isso? Então, é a realidade, e o nosso município, cada canto, conhece isso? E não é nós que estamos falando. Estava lá uma jovem que veio questionar isso. Então, a gente tem que deixar claro o que está acontecendo. Então, se cada pré-candidato realmente passar o que está sendo feito na sede, o que está sendo feito na orla, a gente vence a seleção. Porque a gente está falando a realidade. E falamos também nossa falha, que a gente não está aqui para vender sonho a ninguém. Onde nós erramos, nós temos que consertar. E é assim que nós vamos avançar. Qual o impacto da pesquisa que acabou trazendo um impacto técnico? Pesquisa encomendada pelo pessoal do Partido dos Trabalhadores, já que foi pela Atlas, Intel e o Jornal da Tarde. Qual o impacto? Dá comodismo? Dá mais ânimo para avançar? Me fale aí, professora Angélica. Demos mais força, né? Sabemos que estamos num caminho certo. E agora, é não parar. É não parar e continuar lutando. É como eu terminei de dizer, somos soldados. Vamos continuar guerrilhando e vamos chegar à vitória. Mas, como eu digo, ter consciência e continuar o trabalho e mostrando qual o trabalho que o prefeito vem fazendo no nosso município. Não podemos parar. Hoje, a senhora é evangélica, empreendedora, mulher, mora na orla, mas convive também na sede. A senhora acha que todos os atributos contribuíram para a senhora chegar como vice? Sim. Primeiro, minha fé. Minha fé mudou a minha vida, mudou a minha história. E assim, eu digo, eu, mulher, negra, que vim de uma família humilde, vim de uma limpeza. hoje sou empresária do município porque foi Deus que me deu e muitas mulheres se inspiram em mim e para mim é gratificante quando eu chego nas comunidades e muitas mulheres me procuram, tanto no meu gabinete como nas nossas unidades, na rua, e diz assim, sua história mudou a minha vida. que muitas mulheres dizem assim, se a Prão Angélica conseguiu, se aquela mulher que carregava fecho de lenha saiu daquele interior, conseguiu chegar aqui, eu também consigo. E hoje nós mulheres somos a maioria. E quando eu chego eu digo assim, tem mulheres aqui? Tem mulheres aqui. então são essas mulheres que se espelham na professora Angélica, naquela mulher que veio do interior, que veio do nada e Deus mudou a minha história e pode mudar a história de várias mulheres e vários homens aqui no nosso município. Porque eu digo todos os dias, sem Deus nós não somos nada. E Deus mudou a minha história e pode mudar a história de qualquer um. É só crer. Politicamente falando, se ouviu falar muito, ah, o prefeito Elinaldo não vai escolher a professora Angélica, isso é para enganar, isso é para passar o prazo partidário, o dia 6, depois você vai ver, vai colocar outra pessoa, vai colocar uma pessoa ligada a ele, direcente, 100% Elinaldista. Aí citaram o Renner, citaram o Alden, citaram diversos nomes. Em algum momento a senhora ficou, fez uma reflexão, teve dúvidas que poderia não ser a senhora, o prefeito poderia mudar de ideia e não colocar uma pessoa da Câmara, ou a senhora sempre esteve convicta que aquele pensamento do prefeito seria confirmado que seria alguém da Câmara de Vereadores. Sim. Uma mulher da Câmara, evidente. Sim, primeiro que o nosso prefeito tem palavra, né, é um homem de palavra e a minha fé, a minha fé inabalável. Há dois anos atrás, praticamente dois anos, né, todo mundo sabe o que bem aconteceu, ali na Câmara, em nossa casa, e eu recebi uma pessoa, um senhor, que por sinal, se ele estiver me ouvindo, eu gostaria muito de reencontrá-lo. eu cheguei em uma das nossas unidades e tinha um senhor, né, lá, e ele chegou na primeira recepção e disse que ia falar com a professora Angélica. E eu estava assim, do lado, e a menina perguntou a ele o que era, né, a respeito de que. Ele fez, é da parte de Deus. Aí eu fiquei assim, aí a menina me deu sinal, eu fui até a outra sala, ele entrou, ele pediu que alguém me acompanhasse, outra mulher me acompanhasse, ele entrou, ele disse, eu vim aqui lhe entregar algo da parte de Deus. Eu disse, aí eu sentei, aí ele disse, o senhor mandou lhe dizer que você libere o perdão. Eu disse, eu não tenho nada contra ninguém, não, ele fez, ele mandou lhe dizer que a senhora libere o perdão, que a partir do momento que a senhora liberar esse perdão de alguém que lhe fez algo, que hoje o seu coração está aflito, quando você vê essa pessoa você não passa bem, ele tem maravilha para a sua vida, mas você precisa liberar esse perdão. Aí eu insistia, que não era, ele disse, tem sim, aí eu citei, eu disse, eu já sei quem é, aí ele fez, pois é, o senhor disse que você libere e que ele vai criar uma situação que nesse dia, nesse momento, você vai saber e você vai liberar o perdão na frente de quem tiver. Eu disse, senhor, meu Deus, como é difícil, pai, mas para honrar o seu nome eu vou fazer. Se passaram, quando se passou o tempo, aí veio as lavagens e quando eu estou numa lavagem o prefeito Elinaldo juntamente com outros me chamou, vereadora, vem aqui para a gente tirar uma foto. Aí eu fui, o prefeito me abraçou e essa pessoa, o vereador que tinha me feito mal se aproximou e me abraçou também. Aí na mesma hora o Espírito Santo disse, o momento é esse, na frente de todo mundo. Aí eu virei para ele e fez pelo amor que eu tenho ao Senhor e lhe perdoou por tudo que o Senhor me fez. Eu hoje não sinto mais nada, não tenho nenhum rancor pelo Senhor. O Senhor está perdoado pelo amor que eu tenho ao meu Deus. Isso publicamente? Publicamente na lavagem. Aí o prefeito virou para mim e fez, vereadora, me perdoe, eu esqueci. Eu disse, fique em paz, prefeito. Porque o Espírito Santo já tinha me dito, já tinha me preparado para esse momento. Agora, o do homem o Senhor vai responder aqui na terra. Agora, perante ao Senhor, o Senhor já está livre. Bateu a foto e eu saí. Inclusive, esse Senhor disse o Suarana, que eu esqueci o nome dele, me disse que isso ia acontecer e que no WhatsApp, nas redes sociais eu ia ser atacada, mas que eu não respondesse nada, porque o meu advogado era Deus. E tudo que ele me falou aconteceu. E esse próprio Senhor me disse, e o meu Deus me manda ali dizer, para poder se concretizar que eu sou, seu Deus, estou falando com você, sua próxima cadeira é no executivo e pode vir o que for, você não tema. Então, eu estava descansada. E na sexta-feira santa, eu estava na casa de minha mãe, fazendo a comida, eu estava mexendo o vatapá e meu celular tocou, meu filho botou na viva voz, eu continuei mexendo o vatapá e pessoas, do outro lado, me ligou e disse, eu liguei para lhe dar um conselho. desfile-se do partido, fique solta, porque o prefeito Alinaldo vai colocar outra pessoa e você, tendo solta, você vai poder ir para onde você quiser. Eu disse o quê? Disse é. É isso que vai acontecer, eu soube de fontes seguras. Isso esse ano? Esse ano, seja feira santa. Para eu ficar solta, eu estava sem partido nenhum, então, no último momento, eu poderia pular para onde eu quisesse. eu disse, o Deus que eu sirvo é um Deus vivo. E se o prefeito Alinaldo fizer isso, é porque não era para eu vir realmente, mas meu Deus me disse que eu não venho mais a vereadora. Eu terminei de fazer a comida, nós almoçamos, depois eu fui para o monte orar, e quando eu cheguei no monte, estou ali orando, outra pessoa me ligou também, de lá do outro lado, falando a mesma coisa, meu filho ouvindo, eu estava ali orando, depois meu filho me passou. Então, assim, o que Deus escreve, mesmo o homem não querendo, o homem, nada, porque minha fé é inabalável. A senhora sabe que, dizem que em Camarçari também tem o chamado gabinete do ódio, e olha que criticaram tanto isso nacionalmente. A senhora está pronta e preparada para enfrentar esse chamado gabinete do ódio, o gabinete da mentira? Sim, com certeza, que nós sabemos que isso vai acontecer, e eu estou preparada, sim, lhe digo que sou uma mulher, porque tudo que eu já passei na minha vida não foi pouco, eu sou uma mulher preparada, e onde Deus me colocou, onde tem me honrado, é para a honra e glória dele, e porque o nosso povo precisa de uma mulher, né, eu me digo todos os dias que eu sou uma mulher forte, uma mulher guerreira, estou aqui para estar ao lado de um grande homem que é Flávio Matos, e nosso grande líder que é Linaldo, que não vamos largar nossas mãos, e eu tenho certeza que ele vai estar sempre, né, do nosso lado ali, mostrando a Flávio o caminho a seguir, eu também, nos aconselhando, e nossos vereadores, que eu digo que a vice não é da professora Angélica, a vice é da casa, e também como a nossa prefeitura, e eu tenho certeza que juntos, todos os dias eu digo, somos mais fortes, e a união faz a força, A senhora acha que o parlamento sai fortalecido? Porque Elinaldo escolheu candidato a, hoje, pré-candidato a prefeito da Câmara de Vereadores, e aí, quando muitas pessoas diziam, e um dia eu mesmo perguntei a ele, vem cá prefeito, liguei para Elinaldo, me recordo e perguntei, vem cá, de fato, a escolha vai ser sua ou a escolha vai ser popular? A escolha vai ser do grupo político, ele me dizia naquele momento que a escolha seria popular, e de fato, foi concretizado com a escolha de Flávio, e quando havia um movimento muito forte, um movimento político, inclusive de partidos, querendo aderir à base de Elinaldo, mas com uma condição de serviço, ele ouviu o coração, ouviu também a questão das bases populares, a classe política e escolheu o seu nome. A senhora acha que a Câmara sai fortalecida nesse sentido? Sim, com certeza sai fortalecida porque é o povo, né? É o povo e assim, todo o trabalho que eu tenho no município de Camarçari, mesmo antes de ser política, todo o trabalho que eu tenho em Camarçari, foi antes de estar envolvida na política e fazer uma política que eu não sabia que era a política, né? Que é de cuidar de pessoas, então é esse povo, né? Que nos fortaleceu e que fortalece a Câmara. Então, tudo foi baseado nisso e eu tenho certeza que não foi só um desejo do coração do prefeito, o prefeito tem isso de bonito, né? Muito bom mesmo, é muito sensível e ouve a voz do nosso povo e ouve a comunidade e como eu digo sempre, onde erramos, ele para para ouvir, para para ouvir a Câmara, para para ouvir o povo e vem refazendo. E eu digo o que o prefeito falei ontem também que o prefeito não tem sete anos e três meses, nós tivemos essa pandemia aí desse vírus, onde eu digo que realmente só teve quatro anos, eu mesmo tive em várias creches ali fiscalizando, que as pessoas tinham outra olhada para a professora Angélica, ah, a professora Angélica chegou, falava mal do governo, não, eu não falava mal do governo, eu mostrava, e eu digo que se cada vereador fiscalizar, vai estar fortalecendo o prefeito, que nós somos os olhos do prefeito, né? Para mostrar a ele onde precisa ser feito, e ali eu descobri, né, que foram quatro anos de trabalho, porque os outros, esses outros anos, três anos, ele esteve ali se fortalecendo, né, foi para salvar vidas, parou tudo, você vê que os estudantes ficaram em casa, recebeu vale-merenda, recebeu o kit, então ele cuidou de vidas, e isso foi muito gratificante, está sendo, para o nosso povo. A senhora tem uma base da educação, e durante toda a pré-campanha de vereadora, durante a campanha, durante o mandato também, trabalhou muito com a questão da educação, a senhora continua com essa visão na condição de pré-candidata vice-prefeita, pretende ampliar, me fala aí o que que a senhora pode contribuir se eleita for vice-prefeita a partir de 2025? Eu acredito que vamos andar em todas as partes, mas educação e saúde é prioridade, segurança também, que nós estamos vendo como está a segurança, não só no nosso município, mas em todo o país, a gente precisa que a segurança avance muito mais, eu sei que o município tem contribuído, mas na educação, a educação é em meio dos nossos olhos, eu percebi e vejo que foram 16 anos que a educação, principalmente as escolas ficaram sucateadas e hoje nós temos praticamente 80, 90% das escolas que foram reformadas e eu costumo falar que as escolas é igual nossas casas, nós reformamos, mas precisamos sempre estar dando manutenções nela e a saúde é da mesma forma, nós sonhamos com hospital municipal, não vamos botar lá debaixo do tapete, não foi feita como eu disse porque o nosso prefeito teve que parar para salvar vidas, mas tanto eu como o nosso pré-candidato a prefeito Flávio Matos estamos amadurecendo sim essa possibilidade de a gente estar sim fazendo esse hospital municipal de estar brigando também para ver se nós conseguimos também estar abraçando o nível médio para que o médio não passe por tudo que está passando, hoje percebemos que o médio como ali em Vila de Abrantes está tendo aula quisenal, isso é muito ruim para o nosso médio, vários estudantes nos procuramos só falar a respeito disso, porque é aula quisenal no médio, o que está acontecendo realmente, então isso não está exposto, tem que estar sim, precisamos fortalecer o médio e um dos mais adorrecimentos é esse aí, para ver se nosso município consegue estar abraçando o médio e avançar, sim, estudar para ver de que maneira a gente pode estar realmente, sei que não teve a possibilidade agora de nosso prefeito tão sonhado aumento, que a categoria está em cima de mim como vereadora, como professora, porque não saiu esse aumento, saiu sim o piso salarial, mas vamos sentar para que realmente no nosso próximo mandato a gente possa estar realmente podendo abraçar, porque aí o nosso prefeito já arrumou a casa, porque durante esses sete anos e três meses nós estamos arrumando a casa, porque o prefeito contou a cidade dessa forma sucateada e o nosso confé em Deus prefeito, Flávio Mato, juntamente comigo como vice, temos o dever de avançar mais ainda e ser melhor do que o nosso prefeito Aminaldo foi, porque o nosso prefeito já estamos dando a casa praticamente arrumada. Eu tenho conversado com, e graças a Deus a audiência desse programa é muito forte em todos os segmentos e no segmento evangélico não é diferente e alguns evangélicos, alguns pastores já me falaram inclusive que buscam um calendário evangélico com um grande evento evangélico na cidade de Camarçari. A senhora tem recebido essa solicitação também, o que é que a senhora pensa, professora? Sim, e não só das igrejas, né? Porque isso já é do coração de Deus em mim, né? Tem dois anos que nós fizemos o 30 ano do SEB, né? Um grande evento aqui em Camarçari e os segmentos evangélicos sabem muito bem que eu abraço, sim, é o que Deus vem buscar do meu coração, principalmente abraçar as pequenas igrejas que precisam desse abraço de nossa comunidade, do nosso governo. Nós precisamos estar abraçando, sim. E eu digo que a vereadora angélica, eu sou evangélica, mas eu vou cuidar de vidas, né? Então, se as pessoas espíritas precisarem da vice-prefeita, ela vai estar lá, né? Seja lá qualquer classe, eu vou estar ali cuidando de vidas. Mas o segmento evangélico sabe muito bem que estamos ali para representá-lo e precisamos realmente cuidar desses segmentos. Essa é a professora angélica escolhida no dia de ontem, pré-candidata à vice-prefeita na cidade de Camarçari. Minha amiga professora, muito boa sorte, sucesso, saúde, paz, felicidades aí que seus sonhos se realizem e que tudo aquilo que a senhora projetou seja de fato concretizado. Um abraço, muito obrigado. Fique à vontade para as suas considerações, minha amiga. Eu que agradeço e digo ao povo de Camarçari que nós precisamos avançar. Cada um de vocês precisa fiscalizar, passar para o nosso povo o que nós fizemos de bom e que nós vamos estar avançando. E o objetivo desse novo, que é eu e Flávio, é cuidar de vidas, é cuidar do município juntamente com vocês, com todas as classes, com todos os segmentos e que nós precisamos de vocês para continuar o trabalho, o trabalho é avançar, o trabalho é a verdade, onde nós erramos, vamos consertar, mas para isso precisamos de mais esse voto de confiança. Venha junto conosco cuidar do nosso povo. Valeu, valeu, professora Angélica. Falando aqui com a gente, professora Angélica Bittencourt, falando aqui com a gente no microfone do Grupo Bahia não é escolhida no dia de ontem, batido o martelo no dia de ontem como a pré-candidata vice-prefeita. Eu vou fazer o seguinte, Alex, intervalo na volta, a gente faz o giro com Henrique Nassan e também com o Valfredo Silva. Bahia no ar, jornalismo de verdade, 13 cidades, alcançando mais de 3 milhões e 800 mil pessoas, a maior integração do rádio da Bahia. Com ele, verdadeiro, questionador e destepido. Robin, Robin Santos. Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá. Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com barra Grupo Bahia no ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região. Grupo Bahia no ar, a notícia na palma da sua mão. Tem promoção Unimar, vim correndo aproveitar. Hiperunimar, duas lojas em Barra do Pojuca, em Camaçari, na Avenida Rádio LB, no Jardim Limoeiro e em Arembep. Hiperunimar, o líder em preços baixos. Eronomia tem promoção Unimar, Unimar, hiperqualidade, hipermais satisfação, hipermais variedade, tradição, mais inovação, negra pra você. Sai, sai daqui mosquito. Sai. Aqui não. Sai daqui mosquito. Aqui não. Jó. Quer espantar um mosquito da dengue de verdade. Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas. Ralos, canos e calhas sempre desentupidos. E uma vez por semana procure pontos de água parada como vasos de plantas, pratinhos dos pets e todos. Mosquito da dengue aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não. Faça sua parte. Prefeitura de Camaçari. Compromisso com você. Você pediu e as lojas planeta obedecerão. O Crede Planeta está em suas mãos. Agora você tem acesso aos dados do seu Crede Planeta no seu celular ou computador. Você pode verificar o limite disponível, consultar parcelas em aberto, conferir prazos e até mesmo efetuar o pagamento. Acesse agora através do www.lojasplaneta.com.br e clique na aba Meu Crede Planeta. É mais facilidade pra você. Lojas Planeta. Você merece. Arruma a casa toda fazendo economia Vem pra cinta imóveis preços baixos todo dia Móveis e elétrons 12 vezes pra pagar Armação entrega grátis e que aqui é o seu lugar Arruma a casa toda fazendo economia Vem pra cinta imóveis preços baixos todo dia Maior variedade em 12 vezes pra pagar Armação entrega grátis e que aqui é o seu lugar Cinta imóveis e elétrons A OSAB é uma referência de excelência em atendimento funerário na Bahia há 18 anos Além de oferecer toda assistência e cuidado para as famílias enlutadas Temos empréstimos de itens de recuperação como muletas e cadeiras de rodas Telemedicina Atendimento médico online 24 horas e muito mais benefícios Conheça melhor a empresa e siga-nos no Instagram Arroba Grupo OSAB OSAB Conte com a gente sempre Carimba que é top Segue o líder Bahia no ar Primeiro lugar em audiência na região Mais de 1 milhão e 200 mil acessos por mês Acesse Bahia no ar ponto com Aqui a notícia Nossa Nossa Mas a opinião é sua Você está buscando qualidade, confiança e os melhores produtos do mercado? Então você precisa conhecer a BahiaTec a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prismian Na BahiaTec oferecemos os melhores preços e uma variedade de produtos garantindo soluções de alta performance para os seus projetos Aqui a excelência está presente em cada detalhe Não perca tempo Visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos Estamos localizados na filial 1 na Estrada do Coco após o Menando de Farias e também em nossa matriz localizada atrás da Câmara dos Vereadores em Lauro de Freitas Ou acesse www.bahiatecbrasil.com.br para ofertas exclusivas Tradição na educação é COC Pra quem busca inovação é COC Sempre a melhor escolha é COC Pra quem quer resultados de verdade anda logo vem com COC Com todas as jornadas COC Pra muitos resultados COC Sempre a melhor escolha Vem pra cá Vem estudar com COC Matrículas abertas SESMA COC Telefone 3627 9053 Caminho 37 GLEBAER Vem pra cá Vem estudar com COC Sai, sai daqui mosquito Sai Aqui não Sai daqui mosquito Aqui não Jó Quer espantar um mosquito da dengue de verdade? Mantenha lixeira e caixa d'água bem fechadas Ralos, canos e calhas sempre desentupidos E uma vez por semana procure pontos de água parada como vasos de plantas pratinhos dos pets e todos Mosquito da dengue? Aqui em Camaçari não pode ter lugar pra ele não Faça a sua parte Prefeitura de Camaçari Compromisso com você Dois mil e vinte e quatro e o Grau Técnico abre vagas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, eletrotécnica, logística e administração e profissionalizantes como bombeiro civil, balconista de farmácia, laboratórios equipados, professores qualificados e uma agência de emprego exclusiva Volta às aulas é no Grau Técnico Matrículas apenas cento e quarenta e nove e noventa e sessenta dias para o primeiro pagamento Faça a sua matrícula agora e ganhe dois fardamentos e todos os módulos grátis Você escolhe o Grau e o mercado escolhe você A Core 3, o seu provedor de internet tem aquilo que você precisa Velocidade, segurança, conforto, qualidade e confiança É rápido conectar Internet de verdade é na Core 3 Core 3 Internet Entre em contato agora mesmo com um de nossos profissionais e faça seu contrato com a melhor internet da Bahia pelo número sete um três meia quatro quatro zero zero cinquenta e fale com um de nossos consultores Vem para a Core 3, o seu provedor de internet Leve o Bahia no ar com você aonde quer que vá Inscreva-se agora no nosso canal no youtube.com barra Grupo Bahia no ar e mantenha-se informado sobre tudo o que acontece na região Grupo Bahia no ar A notícia na palma da sua mão Bahia no ar Jornalismo de verdade Treze cidades Algançando mais de três milhões E oitocentas mil pessoas A maior integração do rádio da Bahia Com ele Verdadeiro Questionador E destepido Robin Robin Santos Inscreva-se Valeu, valeu, valeu. São sete horas e cinquenta e quatro minutos. E na Bahia, sete e cinquenta e quatro na Bahia. A informação precisa do tamanho da verdade. Atenção, viu, gente? Hortifruti é hiperunimar, padaria é hiperunimar. E eu disse açougue é hiperunimar. Tudo no mesmo lugar, pelo menor preço. O hiperunimar tá lá em Barra do Pujuca, ali ao lado da Igreja Matriz. Tem hiperunimar. Aí você vem chegando na rua principal, tem o atacadão hiperunimar. Em Arembep, tem o maior e o mais moderno atacadão do litoral norte. Hiperunimar, Arembep e Olho Vivo. Aqui na sede você tem hiperunimar no Alto da Cruz e no Jardim Lemboeiro. Tudo no mesmo lugar, pelo menor preço. Acompanhe aí agora as promoções do dia no arroba hiperunimar do Instagram Olho Vivo. Você sabia que a Elzabe está sempre pensando no seu bem-estar? Com os nossos planos você tem acesso a uma inovação que vai transformar a maneira como você cuida da sua saúde. A telemedicina. Com a telemedicina você pode realizar consultas médicas online 24 horas sem precisar sair de casa. Imagine só, consulta com um clínico geral ao alcance de um clique ou a qualquer momento em qualquer lugar. E o melhor de tudo isso, sabia Olho Vivo? Esse benefício custa apenas R$ 10,00 a mais do seu plano. E todos podem usar Olho Vivo. Não espere mais para cuidar de você e de sua família. Ligue agora mesmo, 7132402320. Ou fale no zap 719-9971-3320. Garanta já o seu plano que só a Elzabe pode oferecer com os benefícios. Elzabe, conte com a gente sempre, Olho Vivo. Arrocha, arrocha Olho Vivo, descontaço. Sem termóveis e elétrons, é para arrochar tudo. É para arrochar os preços e comprar e ir comprando de vida em até 10 vezes sem juros. Colchão de solteiro, R$ 14,90 mensais. Cabeceira de casal, R$ 23,90 mensais. Colchão de casal, R$ 27,90 mensais. Armário de cozinha, 4 portas, R$ 29,90 mensais. Sem termóveis e elétrons. Mais de 50 lojas. A única com entrega e montagem rápida e grátis. Olho Vivo. As Lojas Planeta tem uma novidade para você. Agora você pode acessar o cadastro do Crede Planeta. De onde você estiver. Muito fácil, gente. Basta acessar o site lojasplaneta.com.br e clicar no campo Meu Crede Planeta. Sabe onde fica? Você poderá ter acesso aos seus débitos e mais, consultar as datas de vencimento das parcelas e até mesmo efetuar o pagamento. É a praticidade que você merece. É a praticidade que você precisa. Lojas Planeta tem confecções, calçados, tem acessórios e tudo em materiais esportivos. Você está buscando qualidade e confiança em os melhores produtos do mercado? Então você precisa conhecer a BahiaTec, a distribuidora oficial das renomadas marcas ABB e Prisma. Na BahiaTec oferecemos os melhores preços e uma ampla variedade de produtos, garantindo soluções de alta performance para os seus projetos. Aqui a excelência está presente em cada detalhe. Não perca tempo, visite uma de nossas lojas e descubra o que há de mais inovador em materiais elétricos. Estamos localizados na filial 1, ali na Estrada do Coco, depois do Menandro de Faria e também atrás da Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas. BahiaTec, ali na Rua Pelicano. Acesse aí agora, bahiatecbrasil.com.br Ofertas exclusivas. Alô, Marinho, Barrigudinha, aquele abraço. São sete horas e cinquenta e oito minutos. Quem está na ponta da linha, quem vem, quem vai, quem vem, quem vai? Quem vem é o repórter Henrique Nassan, direto da região metropolitana. Mas antes, um recado importante deste termino núcleo vital, odontologia e saúde integrada. É um lugar onde você se sente em casa para cuidar da saúde e autoestima. A clínica oferece tratamento em todas as especialidades odontológicas, além de profissionais na área da psicologia, nutrição e harmonização facial. Aqui no núcleo vital, o nosso lema é qualidade e preço justo. Além de aceitar planos de saúde, o amigo já pode agendar a consulta garantindo ofertas especiais através do telefone nove 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 vinte e nove cinquenta e dois cinquenta e nove. Facinho de chegar, viu, Roque? Localizado no empresarial Serra Verde, na estrada da Casca Lira. Mais do que uma clínica, é o núcleo vital, odontologia e saúde integrada deste temido. Valeu, valeu, valeu! E lembrando, viu, gente? Lembrando, lembrando, lembrando que a autoescola radial, tudo em até doze vezes, gerou cartão em quatro vezes no crediário da casa. Sem consulta ao ESPC, sem consulta ao Serasa, pague e avista e conquiste um descontaço. Autoescola Radial e vocês juntos, na mesma direção, Autoescola Radial, através do WhatsApp, você pode fazer o contato sete um três meia dois dois zero oito meia nove. Direção geral, Márcio Franquili, Autoescola Radial, ali na Avenida Radial A, em frente ao Varadesco, Henrique Nassan. Programa Bahia no Ar. Jornalismo. Verdade. Credibilidade. De volta e ao vivo desse bebido da Bahia. Muito bom dia pra você mais uma vez, Jorge Santo. O bebido da Bahia, eu faço a voz do povo baiano. Estou de volta trazendo informações da capital. As equipes do Batalhão Pátano prenderam o homem flagrante no final da noite de ontem, na rua Aurico Temporal, no bairro de Valéria. De acordo com informações do Batalhão Apolo, o motorista estava dirigindo o veículo modelo Chevrolet Tracker com extinção de roubo. E durante a abordagem também foi encontrado o revólver K-58 e seis munições. O bandido foi levado para a delegacia de repensão de furtos e roubos de veículos e aplicar a disposição para a justiça. Ele é suspeito aí de cometer assalto na capital baiana e também na capital metropolitana de Salvador. Reginaldo, também conhecido como Régio, foi socorrido por equipe da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar para o Hospital do Sul. O Batalhão resistiu. De acordo com as primeiras informações, ele foi atingido por criminosos durante um ataque na Baixada de Periperi, no subúrbio ferroviário. E de acordo com informações da polícia, moradores informaram que Reginaldo tinha voltado do trabalho e estava subindo em casa com o atingido pelos tiros. O departamento de homicídios e proteção à pessoa foi acionado para investigar o crime. As equipes da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar e Viaturas da Romperce estão aí realizando impulsões para prender os envolvidos na morte. Trazendo mais informações, meu amigo destemido da Bahia, a Polícia Civil está caçando aí assaltantes que roubaram a motocicleta em Pinto Sovo. A vítima já registrou queixando a delegacia de repressão a furtos e roubos de veículos que aguardam posicionamento da Polícia Civil. O roubo aconteceu na última segunda-feira, nas imediações do Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão. Bandidos levaram a motocicleta, uma Honda CG de placa policial PJB 3318 e conseguiram fugir. Quem tiver informações aí pode ligar para o Disque Denúncia através do número 181. Eu estou ficando por aqui, destemido a movimentação é tranquila na região metropolitana de Salvador, para que trafega nos dois sentidos aí também da BA 099, popularmente Estrada do Coco. A qualquer momento eu volto trazendo mais informações. Por enquanto a comunicação volta para você aí do estúdio. Roque Santos, o destemido da Bahia, líder em audiência na MS. Valeu, valeu, valeu Henrique Nassan, o oferecimento do novo Mix Supermercados. Sempre tem um novo Mix pertinho de você. Anota aí, anota aí, anota aí, anota aí, meu povo. Tem novo Mix no Poker 2, tem novo Mix no S46, novo Mix na Glebar, novo Mix na Avenida Sul, novo Mix no Jardim Limoiro, novo Mix Cascaleira, novo Mix Lama Preta e novo Mix de Aestávila, Olho Vivo. Atenção, atenção, Olho Vivo, tá aqui, tá aqui, eita. Abacaxi, a unidade, né, Olho Vivo, 3,49. Abóbora, o quilo, 6,99. Aimpinha, o quilo, 3,49. Batatinha, o quilo, 4,99. Novo Mix Supermercados é a quinta-feira verde, Olho Vivo. Paga com tickets, alimentação, Bolsa Família, paga também com cartão de crédito de qualquer bandeira. O novo Mix é um jeito diferente de economizar, vendendo no varejo com preço de atacador. Você sabia que o Zab está sempre pensando no seu bem-estar? Com os nossos planos, você tem acesso a uma inovação que vai transformar a maneira como você cuida da sua saúde? Telemedicina, viu gente? Com a telemedicina você pode realizar consultas médicas online, 24 horas por dia, sem precisar sair de casa. Imagine só, consulta com o clínico geral, ao alcance de um clique, a qualquer momento, em qualquer lugar. E o melhor de tudo isso, sabia? Esse benefício custa apenas R$ 10,00 a mais do seu plano. E todos podem usar Olho Vivo. Não espere mais para cuidar de você e de sua saúde. Ligue agora mesmo, 7132402320. Ou fale no WhatsApp, 71999713320. Garanta os benefícios que só o Zab pode oferecer. O Zab, conte com a gente sempre! A maior escola de cursos técnicos do Brasil está com matrícula por apenas R$ 99,90. O primeiro pagamento somente daqui a 60 dias. Venha fazer o seu curso técnico ou profissionalizante com parcelas a partir de R$ 182,00. Enfermagem, Radiologia, Eletrotécnica, Logística e Administração. Ou profissionalizantes como Bombeiro Civil, Balconista de Farmácia e muito mais. Quer ter um currículo reconhecido nacionalmente? Venha para o Grau Técnico. Faça sua matrícula agora. E ganhe dois fardamentos e todos os módulos grátis. Você escolhe o Grau e o mercado escolhe você. Entre em contato através do 712-136-3777. Repito, 21-36-3777. Ou através do 984-60-6544. Valfredo Silva. Programa Bahia no Ar. Jornalismo. Verdade. Credibilidade. Sem pregústica da notícia. Exatamente isso. Oito horas e sete minutos. Nós aqui estamos, bem na região central da cidade do Conselho. Como sempre, atualizando, você que acompanha o programa Bahia no Ar com as informações da nossa região. Então, na área política, o prefeito de hoje do Lentino Oliveira e o prefeito de antes deverá convocar uma reunião ainda hoje. Talvez ainda hoje, nas próximas horas, deverá acontecer essa reunião com todos os pré-candidatos a prefeito da base governista. E, inclusive, os vereadores e mandatos deverão também participar dessa reunião. Juntamente com o prefeito de hoje do Lentino Oliveira e vários secretários, todos os secretários municipais. Então, na verdade, é a convocação, já que a organização do grupo do prefeito de antes de hoje do Lentino Oliveira vem acontecendo. Isso visando as eleições do próximo dia 6 de outubro. Na área policial, por volta das 19 horas da noite passada, um veículo dobrou, estava transitando pela área do centro industrial de Aratu, mais precisamente, ali nas mediações da antiga empresa Xerox do Brasil. Em determinado momento, o veículo passou por um buraco e o motorista percebeu que o pneu dianteiro havia furado. Desceu para fazer a troca do pneu. Quando estava fazendo a manutenção no veículo, passou um outro veículo, um Citroën, com quatro malacos. Três desceram com as armas em punho e assaltaram todos os operários. Eles levaram os pertences dos trabalhadores da área do centro industrial de Aratu. Logo assim que aconteceu o arrastão, o verdadeiro saque aos operários, os malacos, com as armas em punho, embarcaram no veículo, fugindo da direção rotatória da Atal e não foram incomodados. É uma situação que vem ocorrendo sempre. Na área do centro industrial de Aratu, eles já estão com os operários, principalmente à noite. Está se tornando uma região muito perigosa, a área do centro industrial de Aratu, por conta de alguns buracos que existem nas principais rodovias da área e também o capim, o matagal, que vem tirando a visibilidade dos motoristas, além dos desmanches de veículos. Ontem mesmo noticiamos que foi incendiado um veículo, logo ali nas mediações da antiga fábrica de Queboa, e a carcaça do veículo ficou no local. É uma situação que a polícia vem tentando combater, mas infelizmente os malacos continuam agindo e tirando a tranquilidade dos operários que precisam transitar à noite, principalmente pessoal que vai fazer a troca de turnos. A polícia de vez em quando organiza aí uma operação especial, mas nas últimas horas aconteceu esta ação criminosa com os operários daquela região, da antiga fábrica da Xeragos do Brasil. Centro da cidade de Simonsílio, nesse momento com algumas nuvens passando por aqui, o sal estava brilhando, muito quente, até pouco tempo, mas agora muda, passando algumas nuvens com aquelas perspectivas de que poderiam ter chuvas a qualquer momento. Começa a ficar complicado o trânsito da principal rodovia que passa pelo município de Simonsílio, que é exatamente a rodovia BR-354. Já temos informações de um congelamento formando-se ali depois do indústria do caminho de Valéria, seguindo para a região de Águas Claras, indo para a capital baiana. Voltando também está uma lentidão, mas o motorista ainda consegue trafegar, vindo aqui para a cidade de Simonsílio ou seguindo por outras localidades. Quinta-feira, imagine, o trânsito já é complicado exatamente às 8 horas e 10 minutos. Então a coisa realmente não está nada fácil para quem precisa seguir para a capital baiana. E não tem uma outra via de acesso da rodovia. Porque se você vai pela BR-526, a rodovia esse aeroporto, vai encontrar um gargalo logo depois da praça de pedágio, passando ali pelo loteamento do Parque das Glomérias em direção ao substrato do aeroporto. BR-528 nem adianta pensar, viu? Ali ninguém consegue trafegar. Aliás, eu recebi informação ontem que já vai haver uma duplicação da rodovia BR-528, isso para desobstruir o trânsito, que é coisa realmente muito complicada. Essa duplicação, meu amigo, o pessoal anuncia e essa obra nunca acontece. É o mesmo que vem sendo anunciado ali na rodovia BR-526, três trilhas de São João, Aratu. Essa duplicação aí vem se arrastando pior do que uma tartaruga. E o trânsito perigoso, as pistas totalmente esburacadas, veículos sendo roubados, tomados de assalto, sendo danificados e a população não tem a quem apelar. As equipes do Bahia do Noá estão aqui fiscalizando e alertando, chamando a atenção das nossas autoridades. Fico por aqui, meu amigo, aqui Santos, volto com você aí nos estúdios do Grupo Bahia do Noá de Comunicação, programa Bahia do Noá, maior audiência em toda a Bahia, com acertar os termos da Bahia. Valeu, valeu! Oito horas e onze minutos na Bahia, oito e onze na Bahia. A informação precisa do tamanho da verdade dos quatro cantos de toda a Bahia. Eu quero dizer que este programa, viu gente, tem o oferecimento das sem termóveis e eletros. Arrocha o olho vivo. Arrocha descontão sem termóveis e eletros. E para arrochar os preços, compre de vida em até dez vezes sem juros. Balcão para cooktop, cinco bocas, vinte e nove e noventa mensais. Conjunto de mesa, quatro cadeiras, sessenta e nove e noventa mensais. Eu disse conjunto de mesa, com quatro cadeiras, sessenta e nove e noventa mensais. Bancada para TV, cem por cento em MDF, trinta e nove e noventa mensais. Sofá de canto, oitenta e nove e noventa mensais. Sem termóveis e eletros, mais de cinquenta lojas. Lembrando que a única, com entrega e montagem, rápida e grátis, olho vivo. Osabi, a mais completa em assistência funerária, atendemos vinte e quatro horas, ligue sete um, três dois quatro zero, vinte e três vinte. E autoescola radial, matricule-se. E concorra a prêmios, autoescola radial, direção geral, Márcio Franquili. Cadê você, Alex Freitas? Programa Bahia no Ar. Jornalismo, verdade, credibilidade. De volta, destemido, agora oito horas, com mais treze minutos, de volta e no oferecimento, do Núcleo Vitale, Doutologia e Saúde Integrada, aqui o amigo já sabe, é um lugar onde você se sente em casa, para cuidar da sua saúde, e também da autoestima, aqui o nosso lema, é qualidade com preço justo, Atendendo também, através do WhatsApp, no telefone, para agendamento de consultas, com ofertas especiais, no telefone 999-29-52-59. Localizado no empresarial Serra Verde, na Cascaleira, aqui o nosso lema, é qualidade e preço justo, aceitando também planos de saúde, a clínica oferece tratamento, em todas as especialidades, odontológicas, além de profissionais, na área da psicologia, nutrição e harmonização, facial. Núcleo Vitale, Odontologia e Saúde Integrada. Agora, 8 horas, com mais 14 minutos, na Bahia, 8 e 14, antes do giro deste medo, com as informações, aqui na cidade, de Camarçarino, a informação, que repercute, em todo o estado, já é destaque, também nacional, o ônibus de turismo, do Rio de Janeiro, que tombou, na rodovia, baiana, até o momento, 8 pessoas, já, 8 óbitos, já foram confirmados, e 24, feridos, também confirmados, agora há pouco, pela Polícia Rodoviária Federal. As primeiras informações, dão conta, de que, o veículo, teria saído, lá do estado, do Rio de Janeiro, com destino, a cidade de Porto Seguro, aqui na Bahia. O ônibus, teria perdido o controle, e colidido, contra, uma espécie de mureta, pelo menos, as primeiras informações, repito, 8 pessoas, infelizmente, morreram, e 24, seguem feridas, foram hospitalizadas, com o suporte do SAMU, logo, por volta das, quatro e meia, da madrugada, desta, quinta-feira. Deu nosso desejo, de melhoras, as pessoas, que foram socorridas, as unidades médicas, da região, e é claro, os nossos pêsames, aos familiares, dessas pessoas, que infelizmente, não resistiram aos ferimentos, neste grave acidente, aqui, na Bahia. agora, são oito horas, com mais quinze minutos, na Bahia, oito e quinze, agora, eu trago a informação, de que a UPA, de Arembé, Piroc, segue sem energia, e há preocupação, com relação ao atendimento, dos pacientes, que estão internados, na unidade, inclusive, pessoas, que demandam, unidade intensiva, de atendimento, a velha e conhecida, UTI, desde a tarde, desta última, quarta-feira, sistema no fornecimento, de energia elétrica, por meio da Coelba. Segundo a Secretaria de Saúde, o atendimento, tem sido realizado, com o suporte, de geradores, de energia, até agora, há pouco, a energia, não havia sido, restabelecida, na UPA, de Arembé, na orla, da cidade, de Camassari. E com relação, a dona em base, ao fornecimento, de água potável, foi suspenso, em boa parte, da cidade de Camassari, previamente, avisado, noticiado, aqui no Bahia Noir, desta última, também, meu amigo e minha amiga, desta última, quarta-feira, pelo menos, é a região, considerada, região norte, aqui da cidade, na sede do município, de Camassari, completamente, sem o fornecimento, de água, a expectativa, é que o retorno, aconteça, em até, de 48 horas, no total, 34 bairros, deverão ficar, sem o fornecimento, de água, nesta quinta-feira. Fica por aqui, viu, Roque, mais volta, a qualquer momento, trazendo novas informações, para seguir atualizando, nosso público ouvinte, com tudo o que acontece, na capital da indústria, a comunicação, segue contigo, destemido, liderando, informando, a audiência, em toda a região, metropolitana, de Salvador. Valeu, valeu, 8 e 17 na Bahia, 8 horas, 17 minutos na Bahia, a informação precisa, viu gente, do tamanho da verdade, nos quatro cantos, de toda a Bahia, nos quatro cantos, da nossa região, metropolitana de Salvador, vamos fazer o seguinte, liberar o telefone, o povo vai para lá, o povo fala, o povo, tá na bronca, alô, alô, bom dia, caiu, caiu, retorna, participa aqui com a gente, através da programação, forte e independente, da Rádio Sucesso, FM 93.1, viu gente, você pode mandar uma mensagem, de áudio, para o 996881, com o 4 meia, 996881, com o 4 meia, ou você pode participar ao vivo, através do 996273634, aqui o povo tem vez, aqui o povo tem voz, ouvinte no zap, ouvinte na linha, o povo, tá na bronca, ouvinte no zap, alô, bom dia, e a Deus te proteja, pelo menos de quarto, que dê um bom dia, hoje e sempre, que Jeová, Deus te abençoe poderosamente, Dona Evanir, da Massaranduba, um abraço, Deus abençoe o seu dia, dê um abraço no meu amigo, bateria, tá bom minha amiga, Deus abençoe, obrigado, largo doce, olho vivo, o povo, tá na bronca, alô, bom dia, alô, travou, bom dia, bom dia, Deus temido da Bahia, hoje pode tocar o hino, nós somos já finalistas, da Copa do Nordeste, temos, um técnico, que agora rolou um apelido, Rogério Guardiola, que técnico, sim, medíocre, o cara no Bavi, ia fazer uma substituição, a torcida recuou, e ontem, ele ia tirar o cara, quando o cara fez o gol, ele recuou, rapaz, mas mesmo assim, meu irmão, tamo classificado, tamo jogando, na força da camisa e da torcida, o melhor do Nordeste, tá na área, toca o hino. Agora eu não entendo, rapaz, por causa de torcedor modinha, torcedor Nutella, como é que você não sabe, você disse que seu time tá na final, você não acompanha o campeonato não, hein? Pelo amor de Deus, o Bahia se classificou pra final, foi o Marquinhos do Galo, rapaz, é cada tipo de torcedor Nutella, acompanha a tabela, vai lá, acompanha, o Bahia tá na semifinal, rapaz, tira, tira, tira esse hino, tira esse hino, bota o ouvinte na franta, o povo tá na bronca, cada tipo de torcedor Nutella, não se faz mais torcedor como antigamente, não, o cara acha que o Bahia tá na final, pelo amor de Deus, ele nem acompanhou o jogo ontem, rapaz, olha o Namur Césio aqui, morrendo de rir, tá vendo aí Namur, não se faz mais torcedor como antigamente, rapaz, o Bahia tá aqui, largo doce, olha o vídeo, cara, tá na bronca, Alô, alô, bom dia, ó, Marquinhos, Marquinhos, vai dar um perguntado, Namur Césio, de quem foi o gol, ele não sabe não, viu Namur, não sabe não, não sabe de quem foi o gol não, sacanagem, fala Marquinhos, o Roque, dose dupla, aproveitando, é nosso amigo, sim do box, é uma gravação, pede a ele, que ele faz parte do grupo aí, rapaz, aí embasa, deixou cada cratera na cidade, meu irmão, bairro dos 46, Parque Verde, Rebacê, POC, parece que estão fazendo de sacanagem, mas sim, não enxerga não, sim, só enxerga os buracos, que tá na pista, da Prefeitura, e foi recapiado, todavia, no dia de ontem, vai ser no Parque Verde, mas sim, pede o governo do estado aí, rapaz, especial a embasa, você não pode falar, não assim, qual é o problema, que você não pode falar da embasa, velho? Valeu, 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 um abraço, um abraço, Marquinhos Ogalo, largou o doce, agora Marquinhos Ogalo mandou 47 áudios, desafiando você, Namusia, dizendo que ele é mais torcedor do que você, é briga de torcedor Nutella, largou o doce, o povo tá na bronca, alô, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, é Frank, muito triste de aplicativo, quem? Franklin, muito triste de aplicativo, oi, Franklin, e aí, irmão? Ó, que eu não vou puxar saco nem de A, nem de B aqui, mas eu gostaria de fazer mais uma denúncia referente a essa saúde de Camarçari, felizmente, quem ouve seu programa, sabe que, é a derrota de Camarçari essa saúde, eu tive no início de novembro, pra marcar um dentista, lá na UBS do, do Buri, só tinha vaga pra ser atendido, dia, seis do cinco, dois mil e vinte e quatro, uma vergonha, esqueça, minha filha passou mal na escola, terça-feira agora, eu fui buscar na escola, e fui pra UPA da criança, ali no POC 2, tava cheio realmente, muita criança doente, mas ela foi atendida, um pouco precário, porque eu acho um absurdo, quem chega na UPA da criança ali, a criança é atendida, e fica no colo da mãe, tomando soro medicamente, se ficar vinte e quatro horas, é vinte e quatro horas, num colo, naquelas cadeiras, de atendimento, de recepção, a mãe fica com a criança no colo o tempo todo, mas beleza, minha filha passou, foi atendida, a médica passou tanto o exame, como o medicamento, no medicamento tinha sulfato ferroso, um remédio lá pra verme, que eu não lembro o nome, e paracetamol, me dirigia à noite, após terminar meu trabalho, na farmácia do povo, às dezoito e trinta, cheguei lá, não tinha nenhum, nenhum remédio, nenhum, nenhum paracetamol, tem uma receita na mão, e mostra qualquer um, os exames que a médica passou, uma ultrassom pélvica pra minha filha, e exames laboratoriais, como eu tava trabalhando ontem, mandei, pedi a minha esposa pra ir lá, na UBS da Uburissatuba, chego lá, a atendente falou, que não tinha mais atendimento, provavelmente pra esse ano, e que se ela fosse melhor, ela ia se dirigir, a pesquisa, que é um dos laboratórios mais baratos, pra poder fazer, tanto o exame laboratorial, quanto a ultrassom pélvica, então assim, não tô aqui pra puxar saco, nem de Caetano, nem de Alinaldo, mas a gente não tá tendo o básico em Camarçari, que é a saúde, aí fica esses caras aí brigando por A e B, então assim, é só um desabafo, porque Camarçari, pro lado de saúde, vamos ser sinceros, ainda fica a doutora Duplar, dizendo que não aceita o que a oposição fez, mas paciência, porque não é ele, e não é ninguém deles, que tá precisando da saúde pública, Marroco, parabéns, valeu a força. Valeu, meu amigo Franklin, um abraço, meu amigo, um abraço, obrigado pela sua participação aqui, no microfone do Grupo Bahia, no ar de comunicação, e aí Elayne, Elba, doutor Duplar, que podem responder, o microfone tá aberto aí, viu? 8h23 na Bahia, Largo Doce. O povo tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Claro que nós estamos na final do campeonato. É, olha o baratinho dele. É? Ó o baratinho. Que final, Marquinhos, pelo amor de Deus, Marquinhos. Tu tá, tu tá desabonizado. Tá emocionado, já contando com o triunfo do Esporte Clube Bahia na semifinal. É, é. Sem pesquisar, o Bahia pega quem na semifinal? Eu não sei dizer ainda. Mas eu sei que é hora do hino do tricolor de aço. Não, 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 não. Esse tipo de torcedor eu não quero no Vitória, não. Pega o CRB, rapaz. CRB quem eliminou o Botafogo da Paraíba. Esse tipo de torcedor no Vitória eu não quero. Torcedor modinha, torcedor Nutella. Marquinhos entrou, Marquinhos saiu do torcedor raiz e veio pro torcedor Nutella. Marquinhos não sabe nem quem o time, nem quem fez o gol. Não sabe mesmo não, 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 não. Aí, aí, agora Marquinhos não sabe não. Boa, Marquinhos. Eu apostava que você era torcedor, Marquinhos. Ser simpatizante, Marquinhos. Tá vendo aí, doutor André, muito negro. Ó, doutor André mandou eu perguntar, se você quer dois reais ou um presente misterioso. Rapaz, tabarriou. Me dê logo esses dois reais no Pix. E aí, agora, ó, Namucia, aqui, ó, desafio de torcedor do Bahia pra torcedor do Bahia. Namucia disse que lhe dá mil reais se você escalar o time do Bahia. Eu vou passar lá, vou levar a escalação pra ele, faça logo o Pix. Diz que você pode ir na feira. Aliás, preciso falar com o Namucia, irei hoje lá bater um papo com ele. Ai, ai, tá indo aí? E prepare logo o milzão, mil, 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 milzão, no Pix. E não adianta pegar no site, não. Bota mais um ouvinte na ponta da linha. Eita, meu Deus do céu. Tá na bronca. Alô, alô, bom dia. Bom dia, bom dia, Roque. Bom dia a todos os ouvintes do Bahia no ar. É, Roque, tô com o hino aí do Bahia. Roque, quero aqui convidar o pessoal do Parque Verde 2, na Saranduba. Parque Verde 1, das proximidades aqui. Próxima sexta-feira, às 18 horas. Movimento da Verdade, com o nosso amigo, parceiro, Flávio Matos. Quero aqui convidar a comunidade, que compareça para ouvir. Nosso amigo tem a falar. E pensar no nosso futuro e na continuação dos trabalhos. Deus abençoe a todos. Então, bom dia, meu irmão. Fica na paz, que com Deus dá tudo certo. Valeu, 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 João Américo, presidente da Associação de Moradores do Parque Verde. Um abraço e obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela participação. Bom dia, meu amigo Roque. A coleta de lixo na Glebaê já tem alguns dias que não é feita. Por favor, pede aí um posicionamento ao órgão competente. Jorge Bispo, grande meu amigo Jorge Bispo. Um abraço, Jorge, tudo de bom. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Meu amigo está aqui ligado com a gente na 93.1. A informação precisa do tamanho da verdade dos quatro cantos. Esse é de toda a Bahia. Lembrando sempre, viu, gente? Bota mais um ouvinte aí. O povo está na bronca. Alô, alô, bom dia. Bom dia, Roque. Bom dia, Alex. Bom dia, Valfredo. Ô, Roque. Só tenho a agradecer a Deus pela noite. Estou pedindo aqui a Deus pelo dia, Roque. Que Deus venha nos abençoar nesse dia. Que o dia de hoje seja melhor do que o de ontem. Seja um dia de paz, Roque. Paz para nós, a família. Ô, Roque, só tenho a agradecer e nada a reclamar. Deus te abençoe, Roque. Bom dia, Camarçari. Bom dia, família Sucesso. Deixa aqui o meu abraço. Valeu, 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 Dona Inácia. Bom dia, bom dia, minha amiga. Saúde e paz. Obrigado pela sua participação sempre aqui com a gente, tá bom? Deus está no comando sempre. Um abraço, minha amiga. Obrigado. Sempre com belas palavras. Olha, este programa tem o oferecimento do Novo Mix Supermercado. Nós sempre tem o Novo Mix pertinho de você, viu? Hoje é a quinta-feira verde, olho vivo. Quinta-feira verde do Novo Mix Supermercados. Então, vou dar uma passadinha aqui nos preços. Na quinta-feira verde, olho vivo, do Novo Mix Supermercados. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, Alex. Você gosta de goiaba? Olha aí, goiaba, o quilo, só R$ 5,99. Laranja, o quilo, R$ 3,79. Manga Tome, R$ 3,89. Maracujá, o quilo, R$ 7,99, olho vivo. E melancia, a unidade, R$ 9,99. É quinta-feira verde do Novo Mix Supermercados. Tem o Novo Mix no Poco e 2. Tem o Novo Mix no 2,46. Novo Mix na Glebar. Novo Mix na Avenida Sul. Novo Mix no Jardim Limoeiro. Novo Mix na Cascaleira. Novo Mix na Lama Preta. E Novo Mix em Dias da Vila Olho Vivo. O jeito diferente de economizar, tá ligado? Vou finalizar o programa, agradecer a você pelo carinho da audiência e dizer que meio-dia tem linha quente. A linha direta com o povo da Bahia. Rob, Rob Santos E novo Mix no Jardim Limoeiro. 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 Tchau, tchau.